Bom dia a todos. Em nome do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional CEAF, eu abro o sétimo webinário, segundo dia do sétimo webinário, Introdução aos Métodos Adequados de Solução de Conflitos com Ênfase no Instituto da Mediação. Meu nome é Vitor Fonseca, sou promotor de Justiça da 42ª Promotoria de Justiça da Capital, e estou aqui representando o CEAF para a abertura de segundo dia, que vai contar com a participação das mesmas promotoras de justiça do dia de ontem, que é a doutora Anabel Mendonça e a doutora Iara Marinho. A doutora Anabel é quem vai conduzir os nossos trabalhos do segundo dia, a doutora Iara vai depois debater os temas. A doutora Anabel é promotora de justiça de infância final do Ministério Público do Amazonas, da 33ª Promotoria de Justiça de Família, coordenadora do Núcleo Permanente de Autocomposição, o Raul Zunupa, do Ministério Público, é mediadora de conflitos, é consteladora sistêmica, é facilitadora em círculos de justiça restaurativa e de construção de paz, é também, é certificada pela New York University, em Estudos e Taylor Program, em Conflict Resolution and Mediation, tem curso de negociação pela Cadente, no Rio de Janeiro, pela Fundação Nacional e Mediação de Conflitos, pela Universidade de Valência, tem um curso hispano-brasileiro sobre solução extrajudicial de conflitos e várias outras capacitações, certificados, a doutora Anabel é absolutamente capacitada e vem estudando e se aprimorando para esse tema. A doutora Iara não menos capacitada e talentosa, é promotora de justiça, é promotora de justiça do estado do Amazonas, com atuação hoje em dia no GAECO, é especialista em direito público público pela CIESA, especialista em direito público pela Unisul, também especialista em inteligência do estado e segurança pública pela Enazes, especialista em prevenção e repreensão à corrupção pela Estácio e é coautora da obra Perspectivas Luz e Brasileiras na Resolução Alternativa de Conflitos. As duas promotoras de justiça já demonstraram desde ontem a sua capacidade, o seu talento, a sua inteligência e sua dedicação ao tema e nesse segundo dia não vai ser diferente. É com muito prazer, então, que eu apresento as doutoras Anabel Mendonça e Ana Marinho para esse segundo dia de webinário. Eu já, como a doutora Anabel já falou as considerações finais no dia de ontem, considerações iniciais no dia de ontem, eu já passo a palavra diretamente para a doutora Anabel. Só lembrando o seguinte, os participantes do webinário, por favor, coloquem o seu nome conflito e o seu e-mail no chat para que a gente possa certificar depois e enviar o certificado para vocês, tá? O nome completo e o e-mail, por favor. Quaisquer perguntas, comentários, debates, sugestões, levantamento de questões, enfim, práticas ou acadêmicas, também podem colocar no chat que nossas queridas colaboradoras, a Ju e a Mel, vão recolher as perguntas e vão passar para a doutora Anabel e para a doutora Yara. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a queridíssima doutora Anabel Mendonça. Bom webinário! Bom, obrigada, doutor Vitor, como sempre muito, um cavalheiro, um gentleman, sempre foi assim, né? Uma pessoa que eu admiro muito e fui aprendendo a admirar cada vez mais, conforme ele foi me conquistando cada vez mais. A conquista, ela é lenta mesmo, não é fácil conquistar. A conquista, ela é, ela vai acontecendo. E ele foi me conquistando, porque eu fui vendo o movimento doutor Vitor, rapaz jovem, ao mesmo tempo com uma maturidade profissional muito grande, maturidade de vida, intelectual, tem realmente um cabedal, inclusive assisti a live dele, fiz questão de assistir, tô sempre, quando posso, tô lá prestigiando, porque sei que sempre, eu sou uma pessoa que entendo que o perfeito nasce morto, tá entendendo? Então, eu tô sempre buscando o aperfeiçoamento. E cada colega com quem eu faço, realizo uma interlocução, ele está me trazendo alguma coisa nova. E eu me lembro, viu, doutor Vitor, que o Bé, que eu me lembro que o Duvaldo Viana Filho, ele, ele faleceu em 1974, eu sou uma promotora que eu vivi os anos 70, os anos 70, aquela, aquela, aquele momento dos anos 70, eu conheci Reich com 16 anos, você tem uma ideia, né? Eu, primeira peça do Reich, Escuta Zé, e depois eu fui com 24 anos, conheci lá, fui rever, Reich era uma outra Anabel, incrível. Eu faço questão de repetir isso pra dizer pra vocês, promotores novos, advogados novos, defensores públicos novos, que a vida, ela é isso, ela é dinâmica. Aceitem o que vocês podem dar nesse momento, porque vocês têm as limitações de vocês, mas a vida, conforme vai passando, ela vai também estruturando outros saberes, outras percepções. Agora, é lógico, você tem que fazer que nem o que diz a Bíblia, vigiar e orar. Porque se você fica inerte, parado, água parada não, 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 não leva a nada. Então, ele dizia o seguinte, que nem todo novo é revolucionário e nem todo velho é reacionário, né? Eu sou da turma dos revolucionários, eu gosto, é por isso que eu adoro conviver com jovens. Eu amo conviver com jovens, porque eles têm esse sangue, eles estão com essa vontade de mudar o mundo. Eu amo gente que quer mudar o mundo, como o doutor Vitor, e eu não tô falando isso aqui pra ser só elegante, não. Eu percebo cada movimento que a gente faz, eu tava conversando com ele ainda agora, trabalhar de noite, trabalhar de tarde, sair da caixinha, entender que nós não somos servidores, nós não estamos servindo a dor. O que é ser servidor? Vamos a etimologia, servidor, é servir a dor. Nós não somos servidores, porque nós gostamos de ser pessoas que pacificam, que vão encontrar com a paz, que vão buscar trabalhar para olhar o outro e trazer o outro para dentro dos contextos. Mas eu já quero agradecer também novamente aqui a Juliana e a Melissa, né? Essas duas pessoas maravilhosas que estão dando esse apoio para a gente. Vamos então continuar a nossa exposição. Ontem eu falava sobre a última pergunta, não é, Melissa, que nós fizemos? Foi essa. A justiça pode continuar a ignorar as emoções? Eu diria para vocês o seguinte, não tenho dúvida, não há alienação de minha parte, triunfa indo o racionalismo. Lógico que a razão, ela tem uma, ela foi cada vez mais estruturada, a civilização, ela existe exatamente para que a gente possa conviver em sociedade de uma maneira organizada e pacífica. Mas já se reconhece essa mudança de mindset, né? E hoje a gente já começou a entender que o nosso trabalho, ele é todo realizado pelo viés da inter-relação. E se eu inter-relaciono com o outro, se o jurisdicionado é um ser humano, eu não estou diante de uma máquina, ele vem com toda a carga emocional dele, o que ele enfrentou na noite anterior, o que porventura as dores dele? Aí você vai me perguntar, mas doutora, a senhora está falando só daquelas pessoas pobres que chegam na sua frente com as dores por conta do direito de família, ou aquelas mães que trazem seus filhos porque cometeram uma infração, não é? Uma coisa que é muito importante lá na frente, a gente vai ver como a gente, na posição de julgador, a gente confunde a atitude da pessoa com a própria pessoa. Então, o promotor de justiça do futuro, ele vai ter que realmente buscar essa nova percepção de estar no mundo. Não é fácil, não é fácil, é um processo. Eu estive com uma psicanalista, ainda ontem, eu gosto muito de estudar a mente humana, e ela falava exatamente isso. Vocês acreditam que apenas 1%, 1% da população mundial se preocupa em buscar o autoconhecimento, a autoresponsabilidade, o autodesenvolvimento. Então, é incrível, 1% só. Se eu não sou parte desse 1%, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com o raciocínio de receber a demanda, condenar, julgar, executar e simplesmente trabalhar o outro como sendo apenas um outro e não o outro que reverbera no mundo. Seguindo em frente, eu falo aqui das emoções e das ansiedades e o que as ansiedades geram e geram muito impacto. Eu não estou numa aula presencial, mas quando eu ministro as minhas aulas presenciais, eu costumo perguntar muito aos meus alunos, né? Quantos cérebros você tem? Eu acho interessante. A maioria costuma dizer o seguinte. Um, eu me lembro que quando eu estudei, eu me lembro que me diziam que eu tinha cabeça, tronco e membro. Então, eu erradamente compreendia, eu e toda a torcida do Flamengo, né? Que havia um cérebro, né? Mas acontece que nós temos três cérebros. Nós temos o neocórtex, aliás, Minto, eu vou começar pelo reptiliano. Nós temos o cérebro reptiliano, imagina, 500 milhões de anos. E esse cérebro reptiliano, ele é que faz eu atacar ou eu fugir. E há muitos de nós que não procuramos o autoconhecimento, não procuramos a autorresponsabilidade. Ora, se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? Como é que eu vou saber trabalhar a reação do outro? Não é? É quase que impossível. Então, o cérebro reptiliano, ele é muito importante. Ele é muito importante. Meu filho correu da minha mão, tem dois anos de idade e correu. Eu tenho que correr imediatamente, não dá tempo de eu refletir. Ah, não, eu vou esperar para poder salvá-lo. Não, eu vou correr atrás. Mas só que a gente tem que colocar a reação imediata no lugar dela. Não é? Então, você imagina que dentro daqui da minha estrutura toda, eu tenho o cérebro reptiliano, que bateu, levou. Eu tenho o límbico, não é? E que é aquele onde realmente tem a ver com a amígdala, que na verdade não é a amígdala que a gente está acostumada a refletir. E a gente tem que ter essa percepção. Então, você imagina que, o que que acontece? Quando eu estou no meu reptiliano, eu posso trazer para a minha sessão de conciliação, de mediação ou na minha sessão de instrução e julgamento, eu posso, de repente, trazer a minha criança rebelde. Então, eu trago aqui um pouco de Eric Berner. Acabei de fazer um curso de análise transacional. E aí, o que que acontece? Se eu trago, se eu reajo com a minha criança rebelde, a pessoa, na hora que me agredir, eu simplesmente perco controle. Eu perco o controle e vou absolutamente agredi-la também. Então, veja bem, no meu inconsciente, estão os meus sentimentos. A minha vergonha, os meus medos, as minhas alegrias, os meus prazeres. E no subconsciente, que é um pouquinho mais acima, estão os interesses. E é por isso, mediador, que você tem que tentar chegar na possibilidade de se encontrar com esses sentimentos e para poder avançar um pouquinho mais para encontrar o interesse. E daqui a pouco nós vamos falar sobre interesse e posição. Daqui a pouquinho. Então, se eu não sei como vou chegar como facilitador de diálogo, como facilitador realmente, porque um mediador nada mais é do que um facilitador de diálogo. Agora, quero dizer para vocês que o mediador, ele tem uma importância em qualquer circunstância que ele esteja. Então, veja, onde é que estão as questões? Quando a pessoa chega com a questão para você, ela está no consciente. Ela está exatamente no consciente, que é o neocórtex. Agora, imagina que o neocórtex é ele que vai fazer eu decidir. É ali no neocórtex que eu faço o planejamento. É no neocórtex que eu faço o movimento de decisão. Então, entre o reagir imediatamente e tomar a decisão, há uma grande distância. Se eu não pratico o autoconhecimento, eu não sei. Se eu não me conheço, eu não conheço também. Eu ousaria trabalhar com o ser humano? Não deveria. Porque trabalhar com o ser humano sem saber compreender os comportamentos humanos é uma falha da prática de justiça enorme. Eu fui de uma época na universidade que se estudava direito e achava, confundia direito com justiça. Hoje, a gente não se satisfaz mais só em conhecer o direito. A gente também quer fazer justiça. Não é? A gente tem fome. Agora me lembrei, né? Tem fome de quê? Não é? Nós temos fome de justiça. Nós temos fome de olhar um ao outro. Essa máquina me tira. Olha só. Eu estou falando com várias pessoas. Não consigo olhar para elas. Olha a tristeza. Uma máquina dessa não me dar o direito de ver vocês. Olha, olha como... E aí, onde é que... Aí, o que acontece? É uma falha. É bom, é bom. Porque eu falo com pessoas de vários lugares. Eu consigo fazer uma conexão virtual, online, com pessoas do Brasil inteiro. Ontem mesmo, eu estava com pessoas do Brasil inteiro. Não é verdade? E quando eu for fazer a minha palestra no... Como é que se diz? No Congresso Nacional de Direito Sistêmico Fraternal, quinta-feira à noite, que eu estarei lá, eu vou falar com o Brasil inteiro. Mas aí, lá, eu posso... Naquele sistema, eu consigo ver, voltar, ver, voltar, porque é outra plataforma. Mas esse aqui, eu não vejo quem está falando comigo. Mas a gente tem que ir se adaptando. Então, você... Vamos, vamos, vamos... Vou passar aqui uns slides para ir facilitando um pouco a nossa interlocução. Vocês vão vendo mais ou menos o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí, as meninas vão me dizer se eles estão conseguindo... Se eles, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu tinha parado. Nós estamos exatamente aqui, né? Então, olhando, olhando essa imagem... Desculpe, eu até imaginava que vocês estavam vendo a imagem. Esqueci que eu não estava passando os slides. Então, vejam bem. Vocês têm essa percepção. O cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o neocórtex. Então, você, dentro de você, você está o tempo todo nessa guerra, não é? Em praticar a reação imediata do Pateu Levô, da sua criança. Sua criança rebelde, ela está aqui embaixo, não é? Ela está exatamente aqui embaixo. Então, a gente tem que saber se, na hora que uma pessoa está numa interlocução comigo, como é que eu estou reagindo? Eu estou reagindo de que lugar? Eu estou reagindo do meu adulto? Se eu reajo do meu adulto, eu estou realmente conseguindo fazer um delay entre o que eu escuto e o que eu respondo. Se eu conseguir praticar um delay e é muito difícil, eu vou ser bem honesta, para mim, por exemplo, é muito difícil. Eu fui criada de uma maneira que era para dar respostas imediatas. E outra coisa, não vamos demonizar a agressividade. A agressividade é necessária, desde que seja com razoabilidade. E ela também tem um processo de defesa. Não existe a gente de mania de demonizar alguns sentimentos, como quer ver um sentimento demonizado? O medo. Mas o medo é necessário. É o medo que, às vezes, me tira da situação de perigo, da situação de risco. Não temos que demonizar os sentimentos. Apenas temos que saber a hora de trazê-los para funcionamento. É essa a grande relevância desse trabalho. Então, aqui voltando, eu ontem falava com vocês o que Freud dizia. Nós somos seres de falta. E nós somos seres de falta. Não importa se você é casado, se você, como é que eu diria, vive no poliamor. Não importa se você é homoafetivo. Não importa se você não tem ninguém neste momento. Se você não está só, mas está praticando solitude. Uma outra confusão que as pessoas fazem demais. Solidão e solitude. A solitude é altamente bem-vinda. A criatividade acontece na solitude. Lógico que é na inter-relação com o outro que eu vou me reconhecendo e vendo as minhas reações onde eu posso melhorar. Eu não posso. É muito fácil ir lá para o Himalaia, não é verdade, e ficar, como é que eu diria, e ficar meditando. Eu quero ver você fazer a sua transformação e o seu movimento de transformação num inter-relacionamento com o outro. Porque é o outro que vai fazer você perceber se você está caminhando bem ou se você precisa realmente olhar um pouquinho mais para certas questões suas. O Lacan dizia, o desejo é o desejo de ter desejo. E o Jung já nos alertava lá, Freud e Jung, né? O Jung, então, que trouxe os arquétipos, esse estudo maravilhoso dos arquétipos. O que é que ele dizia, o Jung? Ele dizia exatamente o seguinte. Nós temos o consciente, o consciente só, imagina, 5% só de consciente. E com esses 5% a gente quer escarafunchar o que está no inconsciente das pessoas. E o inconsciente, ele pode ser pessoal e coletivo. Então, se eu moro em Manaus, eu me lembro de um sociólogo, Carlos Alberto Almeida, ele tem um livro que eu até indico, A Cabeça do Brasileiro. Então, você vai perceber o seguinte. A Cabeça do Brasileiro tem uma coisa muito interessante. Você percebe que se eu estou numa sociedade no norte e no nordeste, eu tenho uma forma de estar no mundo. Se eu estou no sul e no sudeste, eu tenho uma outra forma de estar no mundo. Então, o meu inconsciente coletivo fala muito. Eu ainda tenho o inconsciente familiar, que é uma forma de inconsciente coletivo. Se eu tivesse que fazer uma subdivisão, eu colocaria o inconsciente coletivo social e o inconsciente coletivo familiar. Todos esses sistemas estão dentro de mim. E eles estão reverberando em mim e eu estou trabalhando com o próximo. Olha só, gente, que ousadia nossa. A gente quer trabalhar com seres humanos achando que a gente vai dar respostas e certezas e vamos dar segurança através da aplicação do direito. Então, vamos aqui ao arquétipo. Olha o arquétipo. Eu trouxe só esses quatro. O arquétipo do sonhador, que é da ordem do querer. O arquétipo do pensante, que é da ordem do analisar. E o arquétipo do amante, que é da ordem do sentir. E do arquétipo do guerreiro, que é da ordem do fazer. Então, eu achei interessante para vocês, para a gente, sabe, são pequenas coisas que a gente tem que olhar. Se vocês fizerem com bastante reflexão esse próximo slide, nós vamos fazer um pequeno exercício aqui. Um pequeno exercício que deve ser feito por promotores, por juízes, por procuradores. Nós somos humanos como qualquer outra pessoa. Nós não somos diferentes em nada nesse aspecto. Nós exercemos autoridade em alguns momentos, mas nós somos cidadãos, nós somos brasileiros, nós fazemos parte de uma humanidade. E como parte desse todo, nós sentimos iguais. Se você acabou com o seu casamento ontem e você vai querer solucionar um conflito agora, você vai se amaranhar todinha. Isso não lhe faz... Isso eu não tenho... Ah, mas eu não. Comigo não. Olha, cuidado. Cuidado quando você se coloca numa posição de raciocinar uma superioridade comportamental para mais além do que pode ser. Eu não tenho dúvida que nós temos traços de personalidade. Eu não coloquei o Reich aqui, mas existe um estudo que é fundamental do Reich, que se chama estudo de traços de caráter ou traços de personalidade. Hoje em dia, quando alguém entra no núcleo permanente de autocomposição e eu vou realizar uma mediação, a primeira coisa que eu olho é o corpo da pessoa. E existem várias obras, eu tenho obras aqui, o corpo fala, e não só assim, o Reich, ele conseguiu identificar que o teu corpo, ele diz mais ou menos, quais são os teus recursos e quais são as tuas vulnerabilidades. Se eu estou conversando com uma pessoa que tem o corpo que demonstra ser um esquizóide, eu já tenho mais ou menos uma ideia. E como que ela adquiriu esse corpo? Ela adquiriu ali, na barriga da mãe dela. No intrauterino, ela acabou vivendo, a mãe dela viveu algumas coisas e nós sabemos que nós não somos só genética, nós somos epigenética. E consequentemente, o que a mãe, o que a nossa mãe porventura viveu no intrauterino, automaticamente vai fazer com que eu me torne, com que eu apresente um certo traço de caráter. Eu não vou falar sobre os traços de caráter, mas eu vou passar só para vocês entenderem que são cinco traços de caráter. Então, nós temos o esquizóide, quando a pessoa entra, eu já sei se ela tem o traço de caráter esquizóide, se ela tem o traço de caráter oral, se ela tem o traço de caráter psicopata. Outra coisa, é fundamental, quando eu estou falando traço de caráter psicopata, não é patologicamente falando, eu estou falando de traço de personalidade. Vamos, então, tive que reiniciar tudinho. Mas vamos lá, voltando ao que eu falava, eu estava no traço de caráter psicopata e explicava exatamente que todos esses traços de caráter, eles têm recursos, não é? Eles têm recursos e também têm suas vulnerabilidades. Então, partindo dessa premissa, me permitam só rapidinho que eu vou ter que... Desculpa, tive que fechar a porta, porque a minha filha deixou a porta aberta. Mas vamos lá, a todos vocês que estão assistindo, peço zilhões de desculpas. Vamos lá. Então, nós temos o traço de caráter masoquista e por derradeiro rígido. Esses cinco traços de caráter, se eu realmente consigo conhecer um pouco sobre essa questão do Reich, eu na hora que vou receber as pessoas para mediar, seja um governador, seja um prefeito, seja pessoas da comunidade que estejam falando comigo. Em qualquer momento que eu esteja num processo de interrelacionamento e se eu consigo identificar mais ou menos o traço de personalidade daquela pessoa, eu já sei mais ou menos como eu deveria começar aquela abordagem. Eu deveria saber pelo menos como eu faria aquela abordagem. Não se aprende tudo isso para manipular as pessoas, não é esse o objetivo desses conhecimentos. Esses conhecimentos, eles não se prestam para manipulação, mas eles se prestam para tornar você um negociador capacitado, com habilidade para realmente trabalhar com pessoas. E se tornar um promotor de justiça significa trabalhar com pessoas, é impossível e é aí que eu também discuto, talvez uma outra lá na frente, não vai ser para a minha época. A gente tem que começar a refletir como nós vamos fazer as pessoas trabalharem com o melhor que elas podem dar de si. Há pessoas que não gostam de fazer audiência, isso eu tenho 30 anos de carreira, já trabalhei com vários magistrados, já trabalhei com várias pessoas de várias carreiras, outras, e é notório. Eu já tive, inclusive, momentos da minha vida profissional de ter discussão em audiência porque o juiz não queria fazer audiência, não queria fazer audiência. E você vai fazer o quê? Chegou um ponto de eu começar a fazer as audiências, as conciliações e tudo mais, chegava até a desenvolver outros trabalhos porque havia uma resistência. Inclusive, quando a gente não quer realizar, às vezes, uma audiência, se ouve, eu estou falando da minha experiência pessoal, eu ouvi de uma pessoa da magistratura a seguinte frase, a senhora não quer colaborar comigo. A senhora não quer colaborar comigo. Teve uma época da minha vida profissional, eu estou contando para vocês as minhas experiências. Eu entrei com a falência moral, material e intelectual de uma vara. Eu entrei, ah, a senhora, ah, lógico, aí eu virei a madrasta da Branca de Neve. Não tenha dúvida que eu virei a madrasta da Branca de Neve, mas eu cumpri o meu dever. Ah, porque a senhora é beligerante? Não, gente. As pessoas que fazem audiências comigo não reconhecem a Anabel beligerante, não. Agora, o que eu acho é que as pessoas deveriam, como é que se diz, buscar tarefas na sua vida e que façam sentido para elas. É isso que eu penso. Não adianta você se tornar um magistrado, um defensor público, um promotor de justiça, um advogado, se você não quer aprender essas outras habilidades para poder você reconhecer o seu trabalho e trabalhar com o melhor das competências. Não estudamos isso na faculdade, esqueceram de dar isso para a gente na faculdade. Aí a gente tem que fazer o quê? Buscar esse auto aperfeiçoamento, se encantar pelo que faz, gostar do que faz. Ah, mas não está, eu não tenho todas as estruturas. Não vai ter mesmo. Ninguém tem todas as estruturas. Eu tenho uma escolha na vida. Eu costumo dizer, me permitam falar sobre isso por conta dos meus anos de experiência. Tem duas formas de estar no mundo. Reclamando ou fazendo o que é para ser feito dentro do que você pode ser feito. Dê o seu melhor dentro do que é o seu melhor. É simples assim e não sofra. Porque senão você adoece. É quando você vê pessoas, promotores de justiça totalmente amargos, juízes amargurados, defessores amargurados, porque estão simplesmente, primeiro, estão no lugar errado. Não é? Agora, não estou dizendo que não se tem que ter senso crítico, tanto que se tem que eu entrei com a pedido de... E houve, naquela época, um grande, na época, foi feito uma... Como é que se chama? Fizeram lá uma correção, que era para ser extraordinária, porque foi pedida por mim, mas foi feita ordinária. É aquela coisa. É esse o sistema. O sistema, lamentavelmente, está bem comprometido. Vocês, jovens, não entraram num sistema? O fato de eu estar falando sobre tudo isso não me torna alienada. O sistema que nós estamos trabalhando é um sistema que não te estimula para ir para cima, é para ir para baixo. Mas olha como é que eu chego aqui, com 30 anos de carreira, ainda me aperfeiçoando, sem esquecer de mim para não esquecer do outro. Não adianta eu culpar o meu chefe, culpar isso, culpar. Não, eu vou tentando fazer o que eu posso para não adoecer e para me tornar uma pessoa razoável dentro da minha tarefa. Se não, eu vou ficar delegando absolutamente tudo, inclusive as decisões. E voltando, então, aqui aos arquétipos, voltando aos arquétipos, falei um pouco de Reich, porque eu acho que Reich também é muito importante. Eu me lembro que com 24 anos eu lia a Revolução Sexual de Reich. Nossa, eu dizia, olha eu aqui, olha eu aqui, é muito bom. São estudos que acabam sedimentando, dando a você mais suporte para você se tornar um profissional mais, como é que se diz? Mas com mais estorno, com mais condições de atuação efetiva. Então, a efetividade depende disso, depende da forma como você se qualifica. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui, como eu disse para vocês, que serve para todos nós. A pergunta é o seguinte, esse exercício, ele é de análise, deixa eu ver se eu consigo ler ele aqui, porque, vamos lá. Levantamento para análise de autoconhecimento. Então, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder, reflitam e vocês vão responder, mas uma reflexão imediata. Não precisa ficar também, está entendendo? Como vocês responderiam imediatamente a essa pergunta? Estou precisando fazer muito uma viagem. Sei que não temos dinheiro, mas estou exausto, estafado. Preciso recarregar as baterias. Então, vamos às respostas que vocês dariam. Espera aí que não está passando, vamos lá, vai passar sim. As respostas, vamos lá. A primeira resposta, a primeira resposta seria você, vamos admitir você, adorei a ideia. Já posso imaginar nós dois com o espumante, o sol brilhando, o vento gostoso, perfeito. A segunda resposta, isso é para saber qual é o seu arquétipo, de que ordem você fala. Acho que já estouramos nosso orçamento. Podemos calcular o custo de uma viagem de fim de semana, comparar as despesas com nossas economias e depois decidir o que podemos fazer. A terceira resposta, não sabia que você andava tão cansado. Quer conversar sobre isso? A quarta resposta, se você fizer um monte de horas extras na próxima semana e não sairmos para jantar fora, vai dar para pagar os cartões de crédito. Do contrário, uma viagem está fora de questão. Então, vocês percebam, e aí vejam qual é a resposta que vocês dariam para saber qual arquétipo estaria em vocês, reverberando ou ressoando em vocês. Quem quiser pode responder no chat, que é muito interessante. É interessante, eu quando faço esse exercício nas aulas presenciais, é incrível como cada um responde de uma maneira. E como cada um responde de uma maneira, agora você tem que responder sem refletir muito, porque senão você vai entrar no raciocínio do analista. É muito interessante como cada pessoa responde de um jeito. E cada pessoa que responde de um jeito é um promotor de um jeito. E está tudo bem, porque é exatamente nesse ser diferente que faz a gente crescer. É exatamente porque cada um busca e busca e busca, e cada um na sua área de interesse. Agora, só que certas habilidades não podem ficar secundarizadas. Certas habilidades para o Ministério Público do futuro, que é o Ministério Público, como é que se diz, consensualista, esse promotor não vai poder mais ficar perdendo tempo em apenas amealhar conhecimento do direito. Ele vai precisar realmente buscar outras habilidades. E aí, dando sequência, eu não sei porque não está passando aqui. Eu me deparei com esta frase deste cidadão, no trabalho dele, O Juiz é a Emoção, que é do José Renato Nalini, e que é incrível, como eu também trago. Eu trago para o Ministério Público, né? E olha como ele, num dado momento do texto dele, ele coloca exatamente isso. No mundo da insegurança, é ironia que apenas o universo do direito seja chamado a trazer certezas, garantias, estabilidade e definitividade às situações. Se o juiz ignorar esta moldura, se o juiz ignorar esta moldura, não é só o juiz, se o juiz, o promotor de justiça, o advogado, o defensor, não é? Sabe? Essa prática do você sabe com quem você está falando, eu gosto muito do quem você pensa que você é. Sabe? Essa coisa do autoritarismo arraigado que está em nós, desde as capitanias hereditárias, desde a forma como nós fomos colonizados, isso é fato. Não dá para fingir que não vieram aqui para nos dominar. Não é verdade? E nós nos tornamos o quê? Dominadores. Reverberamos o quê? Ressoamos o quê? A mesma prática. Se o juiz ignorar esta moldura, e continuar, o juiz, o promotor, e continuar a se portar como protagonista, o hipótipo de antigamente, será um personagem doente, ainda que não admita a sua enfermidade. Muitos não admitem a sua enfermidade. É como se fosse aquele carro que simplesmente coloca na primeira marcha, e segunda e terceira, e não para mais. Vai arrebentando a ele próprio, e arrebentando os demais, aos que com ele estão trabalhando. Ainda que não admita a sua enfermidade, blindar-se em sua caça-mata, fazer do seu ambiente um bunker indefasável, é uma espécie de fuga patológica. Então, é quando você vê aquela pessoa que diz, eu não recebo ninguém. Aí você vê aquele profissional que diz, eu não gosto de atender. Como eu não gosto de atender? Tem que atender. O sistema de justiça, se fez, lamentavelmente com ele, ele é feito de seres humanos, de seres humanos falíveis. Vamos parar com isso? Vamos parar com a arrogância de imaginar que fizemos um concurso público, e por conta disso, porque temos que dizer o direito, dá-me facto, dá-me juiz, não é verdade? Por conta disso, eu sou superior aos demais seres humanos? Não. Eu apenas exerço dentro da fatia, eu sou uma parte, eu sou um fio dessa sociedade toda, que quer o quê? Quer felicidade. O que mais todos nós queremos? Promotores de justiça, operador do direito, nem se usa, nem se deve usar, eu não opero nada, não é verdade? Construtores do direito, é o que nós somos, construtores do direito, nós somos profissionais do direito, vamos parar com esse negócio de operar o direito, nós somos, na verdade, construtores, porque nós estamos indo para uma outra dinâmica de estar no mundo, e eu espero desses jovens que estão entrando agora, exatamente, que acelerem um pouco mais esse processo. A minha geração ficou muito lenta, a minha geração continuou dentro da caixinha, dentro do gabinete, não entendeu o raciocínio de interdependência, não entendeu o raciocínio de interdependência e de interrelação, a importância que tem de respeitar, deixa, agora lógico, se encontrar dói, por quê? Porque quando eu me encontro com você, e eu estou na minha criança rebelde, infelizmente, eu não vou conseguir te escutar com uma escuta ativa, e eu acabo indo por confronto, mas se você tem um pouco mais de capacidade de compreender isso, a gente pode, quem sabe, chegar em algum lugar, precisa que todos se unam para o Ministério Público crescer. O Ministério Público fatiado, como está, nós vamos passar mais 10, 20 anos enxugando gelo. Porque vai precisar maciçamente interpretar de forma como, através de uma democracia participativa, nós temos que pensar onde nós vamos investir o orçamento, pesadamente, e como nós vamos investir para realmente qualificar os nossos promotores de justiça. O Brasil inteiro está padecendo disso. Estou falando do Ministério Público amazonense, não. Estou falando do Ministério Público brasileiro. Estou falando da justiça brasileira. Fica cada uma na sua caixinha procurando ser melhor um que o outro. E aí, quando vai lá para entrar com ação civil pública, o juiz pensa de um jeito, o promotor pensa de outro, não existe uma concatenação dos entendimentos e aí, aí vem o que? A competição. Quem é que está com a melhor tese? Isso não é uma postura de quem quer realmente. O que é que aconteceu? A justiça está debilitada, está mal compreendida. A sociedade não confia mais. E às vezes eu recebo as pessoas, não porque elas vão mudar meu entendimento, mas eu recebo as pessoas porque eu entendo que elas são desconfiadas. Elas acreditam que eu possa ter recebido a outra parte, então elas também querem falar. Então eu vou escutar. Ainda que eu não vá me amaranhar com o que ela está dizendo. E digo mais para elas. Você está vendo essa outra cadeira que está aqui do seu lado? Eu ouço depois que elas falam e ouço de uma maneira humanizada. Quando elas terminam eu digo você está olhando essa cadeira aqui que está desse outro lado. Você está vendo que ela está vazia? Então eu quero dizer para você que eu não estou dizendo que o que você está dizendo é uma inverdade. É a sua verdade. Mas não é talvez a verdade da outra pessoa que estiver estaria sentada nessa outra cadeira. Então eu respeito a sua verdade. Eu respeito a sua verdade mas ela pode não ser a tradução do resultado final quando esse processo terminar. por que que pode não ser? Porque a sua verdade ela é um fragmento do todo. E eu para conseguir realmente distribuir justiça eu tenho que entender o todo. Eles saem satisfeitos. Saem satisfeitos porque receber uma resposta receber uma resposta está insatisfeita. Agora é lógico que a gente tem que estabelecer limites. Não pode também você dar essa resposta você ouve e diz para essa pessoa o seguinte eu quero lhe dizer que eu estou dando o melhor de mim trabalharei prestando atenção em todas as vertentes todas as situações as questões que estão trazidas aqui eu sei que a senhora está trazendo uma verdade que está doendo na senhora ou no senhor mas é uma verdade que é uma verdade parcial porque é uma verdade e eu também estou entendendo que existe e agora eu vou colocar para vocês existe a sedução do cliente quando a pessoa vem ela vem tentando te seduzir ela constrói a narrativa dela ela constrói a narrativa dela e você tem que se preparar para receber essa narrativa não como se ela fosse uma pessoa ela está na dor eu trabalho com dores qualquer um de nós juiz seja na área criminal na área cível em qualquer área nós trabalhamos com dores e a gente não quer reconhecer as dores então veja bem aí eu eu venho para cá então nós temos várias maneiras de lidar com o conflito nós temos o ganha-perde isso vocês promotores já conhecem até principalmente os que fizeram vitaliciamento comigo não é verdade mas olha só onde é que nós estamos represados nós no século 21 código de processo civil do século 21 não é verdade que nós tivemos dois códigos 39 e 73 de processo civil né estou me atendo só nessa nessa área mas em todas as áreas nós praticamos o ganha-perde é o raciocínio de dominação não é verdade eu ganho e você perde ótimo vai para casa sofrendo do mesmo jeito ah mas acontece que a senhora quer que eu me torne psicóloga não quero que você entenda quem é a gente o que significa trabalhar com gente trabalhar com gente é se interessar por ela porque senão você adoece adoece você adoece o outro porque você vai virar um reclamão uma reclamona da vida nada vai satisfazer você mas porque você também não está entrando nas histórias não é na história do outro às vezes na sua própria história você está entrando no raciocínio de competição quem é o melhor né e isso a gente faz dentro da instituição da gente dentro do da casa da gente não é verdade a gente quer ter a melhor tese para vencer o outro não é ah e a promoção olha as promoções como é que são feitas a promoção ela é realizada através do que ah eu tenho que apresentar melhor resultado então fica um competindo com o outro nunca nós vamos ser nós se continuar com essas valorações realizadas desse jeito para promoção nós nunca vamos ser nós vai ser eu e eu dois eus não dá um nós eu self o outro eu self não é verdade são dois egos se matando três egos dez vinte trezentos egos se matando e não vamos virar nós nunca falava com o doutor Vito ainda agora beleza que eu tenho quando ele me manda uma demanda eu consigo resolver resolver não transformar aquele conflito porque ele pode até novamente acontecer um fato novo uma questão nova nós somos seres mutáveis a Anabel que estava com vocês ontem não é a de hoje então veja bem o perde perde não é bom e o ganha ganha que é o das integrações essa é a verdadeira é o verdadeiro trabalho com conflito é quando você facilita o diálogo para que aquelas pessoas todas elas e eu estou falando do coletivo e do individual tudo que eu estou me referindo ao individual eu tenho que aplicar o coletivo porque no coletivo eu estou trabalhando com o ser humano também olha só essa mesa tem um senhor de cabeça branca ali tem o outro que está com a cabeça mais ou menos coisa e tem o outro lá eu poderia ter três gerações negociando aqui nessa mesa não é verdade? eu sei que tem pessoas mas acontece que como é que se diz os governos estão corruptos há muita corrupção ok está tudo bem é o que nós temos agora adianta mudar o Paulo Pedro José se nós somos de uma sociedade que está realmente corrompida nós temos todos nós a síndrome do pequeno do pequeno poder todos nós somos contaminados pela síndrome do pequeno poder é na casa da gente é na rua ali com guarda da esquina que aconteceu com aquela autoridade que nós sabemos que saiu na televisão não é verdade? um cara que já tem 40 processos de várias situações lá que foram averiguar respondeu por alguma coisa? não nós colocamos a mão na cabeça dessas pessoas agora se fosse um comum que tivesse feito aquilo ou um negro teria levado um tiro na costa nós somos seletivos a nossa legislação ela é seletiva se uma pessoa atravessa um carro seu atravessa um carro ela já começa em dois anos se ela sair daqui e ir para Roraima não é? nós fazemos a lei ela já é seletiva para proteger patrimônio não é para proteger pessoas a própria lei já é seletiva quem pratica os pequenos furtos são as pessoas menos favorecidas tanto intelectualmente quanto materialmente em todos os níveis os grandes ladrões da sociedade esses não são pegos esses conseguem negociar de alguma forma colocam bons negociadores e conseguem se safar quem é que está lá respondendo pelo Covid? é aquele que como é que se diz que provavelmente lógico que eu não estou falando que não tem grandes delitos e que as pessoas não tem que ser segregadas não é isso que eu já falei não há nenhuma alienação aqui na minha mente mas o que eu quero dizer é que não estão as pessoas que realmente praticam os grandes crimes que comprometem a sociedade inteira cometem até genocídio porque roubam na educação roubam na saúde roubam na segurança eu estou usando roubo mas eu sei que não é roubar porque roubar tecnicamente quem sabe sabe estou falando aqui para o público em geral lógico que furtam de repente que praticam grandes corrupções essas pessoas não são raríssimas se punem por amostragem é um ou outro é uma ou outra autoridade que pega por amostragem por amostragem não temos consistência para pegar essas pessoas por quê? porque não se faz instituições estamos precisando investir em instituições que deem condições temos que ter um orçamento para dar equipe para os profissionais de maneira que eles possam efetivamente e não precisa ser equipe individual não mas criar tipo uma força tarefa que não é força tarefa o Nupa por exemplo e não é porque sou eu não pode colocar outra pessoa eu não tenho apego a cargos eu deixei eu fui diretora do IBDFAN quando eu parei de gostar eu larguei eu sou uma pessoa que não sou melhor do que ninguém mas eu não me avassalo eu não me avassalo é simples assim então eu acredito que pode haver o ganha-ganha então quando eu estou praticando o ganha-ganha eu estou jogando frescobol eu quero que você pegue a minha bola e de lá para frente a gente jogue melhor ainda e quando eu estou aqui no ganha-perde eu estou no vôlei é para derrubar o outro não é verdade? é isso se eu continuar no raciocínio de competição eu não vou para canto nenhum essa humanidade ou começa a fazer esse movimento ou a gente vai continuar enxugando gelo o que é mais fácil? mudar um hábito ou uma crença? e aí quando eu faço essa pergunta também baseado na neurociência na neurociência todos todos não porque obviamente que eu não vou toda generalização é perigosa muitos respondem uma crença até porque a gente está vendo as ideologias as crenças sendo hoje reverberadas como querendo inclusive entrar nas questões do Estado o que é um perigo foi uma luta hercúlea para a gente afastar a igreja do Estado foi conquista não foi uma coisa que nos foi viabilizada foi uma conquista e aí quando eu faço essa pergunta as pessoas às vezes respondem é uma crença mas não aí se eu perguntar é mais fácil você começar uma dieta hoje se eu perguntar para a Melissa que é para quem eu estou olhando agora Melissa o que é mais fácil começar uma dieta hoje ou começar uma dieta daqui a uma semana aí ela 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 pode eu não sei ela está tentando falar comigo mas eu não sei mas o fato é hoje hoje doutora começaria hoje ah então ela olha ela é diferente de todo mundo a maioria se tivesse um bolo de chocolate ali na frente está entendendo olhando um bolo de chocolate certamente uma grande maioria responderia que era começar daqui a uma semana ou toda segunda-feira tanto que já virou uma uma piada essa coisa vou começar a piada a dieta segunda-feira vou começar a segunda-feira é muito engraçado esse negócio eu então já comecei várias segunda-feiras eu ia começar a minha dieta até agora eu não comecei então a verdade é que é muito difícil mudar o hábito por isso que a gente tem que criar nos nossos filhos o hábito da leitura eu não consigo dormir sem ler mas por quê? porque eu criei o hábito eu leio o dia inteirinho porque é a minha tarefa então eu sou apaixonada pela leitura e pelo aprender mas eu criei em mim o hábito eu sou constituída desse hábito então várias pessoas não suportam pegar um livro por quê? porque não conquistaram o hábito então é muito difícil mudar um hábito muito difícil até a inércia é um hábito o hábito da inércia de ficar deitada vendo série isso tudo é você cria o hábito da inércia você não se enfim então tem muitas coisas começar exercício físico você vai adiando vai adiando vai adiando porque você não tem o hábito do exercício depois que você começa a adquirir o hábito você não quer largar mais é o que dizem os que gostam eu não sei porque eu não gosto não é verdade? para mim é uma grande luta começar um exercício físico não é verdade? eu prefiro eu acho que eu estou perdendo tempo de ler um livro olha só que loucura eu sei que está errado eu sei que está errado até porque eu tenho consciência cada vez mais que o meu sistema psíquico está no meu corpo inteiro o meu sistema psíquico não está na minha cabeça o meu sistema psíquico está no corpo inteiro então eu tenho que cuidar também do corpo mas é a tal coisa não tenho o hábito de fazer exercício não conquistei esse hábito conquistei o hábito de cuidar do cognitivo olha só que loucura então os métodos de resolução de conflito nós temos microsistemas de resolução de conflito nós temos microsistemas então nós temos os métodos autocompositivos e nós temos os métodos heterocompositivos não vou me gastar muito tempo aqui porque eu acredito que vocês estão cansados de saber que métodos são esses então a gente percebe mas faço questão de qualquer forma de dizer que o primeiro método autocompositivo trabalha com interesses e o segundo trabalha com fatos e direito então uma tomada de decisão particular pelas próprias partes então quando eu estou na autocomposição eu estou na evitação na negociação na mediação e na conciliação quando eu estou nos fatos e direitos eu estou eu venho uma outra pessoa que judicialmente estou extrajudicialmente vai tomar aquela decisão por mim eu estou simplesmente delegando inclusive isso sistemicamente é muito explicado quando a gente ajuda a gente estuda o direito sistêmico ou a constelação sistêmica não é e ela tem ela tem essa a gente percebe muito bem isso tem pessoas que elas não querem as pessoas tem pessoas que adoecem psiquiatricamente psicologicamente porque elas não querem praticar autorresponsabilidade é muito cômodo eu delegar para o outro é muito cômodo o marido delegar a decisão para a mulher mulher para o marido porque eu coloco marido e mulher porque é o mais próximo da gente mas na vida tem muitas pessoas que não querem tomar decisão porque é cômodo jogar para o outro que eu tenho a quem acusar então é uma prática recorrente em muitas pessoas então você tem que prestar atenção quando é que você está delegando as suas responsabilidades para depois dizer o outro que é culpado não sou eu a gente não trabalha no plano da responsabilidade a gente trabalha no plano da culpa então essa prática de julgar e culpar ela é muito própria da gente já expliquei por uma questão até de evolução evolução biológica né então a decisão administrativa a decisão a arbitragem a decisão judicial elas são exatamente práticas dessa forma heterocompositiva de resolver as questões deixa eu ver aqui que deu um problema na minha lâmina vamos lá na minha slide eu já sou da época da lâmina olha só tá vendo gente então aqui nós temos o nosso foco que é a mediação e a negociação né nós temos esse esse foco aqui de trabalho né e agora cada vez mais eu estou mostrando para vocês o quão importante vai ser buscar esses outros conhecimentos não são questões de nonada não são questões para serem secundarizadas ou nos tornamos excelentes negociadores ou vamos continuar trilhando o caminho mecanicista ou usando dizer que nós vamos conseguir dar todas as respostas então a mediação é isso é uma técnica não é ela já está reconhecida imagina que no Japão por exemplo quando uma pessoa não negocia ou não faz uma mediação ela é vergonhoso não tentar primeiro antes de judicializar qualquer coisa é assim que é lá uma outra cultura né então o que que acontece mas por que que a gente também não pode começar conhecendo todos esses saberes o que que a gente não pode muda um pouco o hábito de pensamento não é é isso que eu falei como é difícil mudar hábito a gente passou foi criada assim para dominar o outro não é verdade os nossos ancestrais foram criados assim para dominar o outro os nossos ancestrais ancestrais ensinaram para a gente a dominação nós ensinamos para nossos filhos nossos pais nos ensinaram a dominação nós aprendemos ensinamos o nosso filho a dominação nós não ensinamos nossos filhos a negociar desde criança tem gente que ainda diz o seguinte se apanhar na rua e voltar para casa chorando vai apanhado de novo hoje ainda tem gente que educa assim para o ódio tem gente que educa para o ódio então quando eu estive lá em Nova Iorque em NYU na Universidade de Nova Iorque e aí eu me deparei com a mediação avaliativa e a mediação facilitativa e o Brasil considera a avaliativa usou o nome de conciliação que é quando recebe exatamente a possibilidade de uma intervenção do terceiro não é? considera que as partes querem e precisam de orientação para chegar ao acordo então há de qualquer forma uma participação mais ativa naquele terceiro na conciliação que se torna o mediador avaliativo e na mediação facilitativa que para nós ficou o nome de mediação a gente crer que pode conseguir mas isso é muita competência facilitar o conflito não é? exatamente sem emitir opinião e gerando condições para que as partes que estão vivenciando aquela aquela dor ou aquela experiência elas possam elas próprias buscarem a solução do conflito o conflito não está no promotor o conflito não está no defensor público o conflito sim o conflito e a solução também não está a solução também não está nessas pessoas que estão participando para a resolução não está então veja bem é fundamental que a gente tenha essa percepção quem gerou o conflito ou com quem está vivenciando o conflito é a pessoa mais capacitada para trazer a solução desde que ela possa ter uma pessoa que está ali atuando com a possibilidade de fazer isso figura marcante é reconhecido como um terceiro não é então é uma figura altamente importante então a postura do mediador é uma postura de quem está mediando a dor mediador não é falava com o doutor Vitor servidor quando eu me coloco como servidor eu estou servindo a quem eu estou servindo a dor é por isso que a gente vê tanto servidor adoecido ele está servindo a dor dele e servindo a dor do outro se eu me coloco como servidor eu me coloco como indiferente porque eu estou servindo a dor e como eu quero me afastar da dor eu não quero nem olhar para as pessoas então não seja servidor seja um pacificador traga paz para onde você estiver seja um ressoante da paz né e na verdade quando eu falo de mediação ou de mediador eu falo de postura isso é uma filosofia quando você começa a se interessar efetivamente por esse caminho você começa a perceber que há uma mudança na sua postura não é para ser ontem eu falava isso não é para ser boazinha falava com vocês eu não comecei a buscar esse caminho que é um caminho longo é uma jornada é um processo não comecei esse caminho alguns anos atrás e já para ficar boazinha não pensem vocês não sou alienada não sou boazinha mas eu quero ser o mais justa que eu puder e já reconhecendo humildemente que não posso sozinha dar todas as respostas o sistema está do sido o sistema de justiça os investimentos não estão sendo colocados onde tem que ser colocados nós estamos ainda trabalhando nós estamos trabalhando na banguela a maioria de nós todos nós em todas as instituições públicas eu ouço queixas de todos os lados muitas queixas querem isso de mim doutora eu vejo isso no judiciário eu vejo isso na defensoria pública em todos os lugares eu faço interlocução com várias pessoas eu gosto de ouvir essas pessoas e o que eu observo falo muito todo mundo diz que um dos meus pecados e reconheço mas também ouço e posso lhes garantir que tenho ouvido muitas dores dessas pessoas profissionais pessoas que queriam muito fazer mais do que fazem mas não tem condição de fazer porque a estrutura institucional não lhes permite e quando a estrutura organizacional busca alguma saída em algum setor o outro fica dizendo mas você não reclame que você tem mais do que eu olha o jogo de competição eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho e ao mesmo tempo estou satisfeita com o que eu tenho porque que eu sou uma pessoa que me considero feliz porque eu sou satisfeita com o que eu tenho mas eu não sou conformada com o que eu tenho Lacan nos alertava o desejo é o desejo de ter desejo ora se eu tenho um Nupa hoje que foi criado em setembro do ano passado ele não sabe nem gatinha ainda talvez não sabe ainda mas ele está ali tentando eu quero mais porque para eu alcançar as possibilidades tem muito potencial o núcleo de autocomposição mas se ele não tiver a cobertura dos administradores da administração superior ele volta ele será uma quimera assim como quimera em muitos momentos nossas atuações se tornam não porque sejamos desinteressados mas porque realmente não temos as condições necessárias para a concepção daquele fim eu acredito que a exigência da administração superior ela tem que existir porque nós temos que trabalhar nessa senda também de sermos de prestarmos conta do nosso trabalho mas também é fundamental que se estruture as promotorias para que elas possam viver essa transformação hoje eu tenho um arcabouço um arsenal vou usar essa palavra arsenal que é de guerra mas tudo bem nós temos hoje um arcabouço vamos mudar então um arcabouço jurídico que almeja que o ministério público realize a mudança de paradigma mental e de execução de tarefa mas ele só poderá fazer ele só poderá fazer juiz a esse manancial de leis e de resoluções se a ele for dado as condições para que possa realizar não adianta pode vir mais dez leis mais trezentas resoluções e ele não vai poder fazer o movimento então mediar como para viver é preciso sentir o movimento em 2001 o Orat que é um dos mais conhecidos conhecedores desse assunto de mediação Luiz Alberto Orat nos alerta o ofício do mediador como para viver é preciso sentir o sentimento nós temos aqui que a formação exige conhecimento exige habilidade para se poder ter a atitude isso não é uma coisa que vem na noite para o dia isso é um processo é conquista muito tempo de estudo e muito tempo de dedicação e prática e as qualidades aqui do mediador tem que ter competência autocompositiva necessária para a satisfação do usuário eu vou daqui a pouco mostrar um ambiente como tem que ser a ética tem que ter um comportamento efetivamente de acolhimento sem ser tolo sem ser como é que eu diria não é para ser bonzinho eu nem gosto desse pessoal que fica falando muito de uma maneira não é não faz minha praia não gosto não me atraio por esse tipo de pessoa respeito mas não é essa não é esse ministério público que eu estou falando estou falando ministério público que uma vez bem estruturado possa se capacitar para que possa efetivamente negociar com qualidade isso e o aspecto social também o tratamento e relacionamento existente entre todos os envolvidos no atendimento ao jurisdicionado e aqui eu vou mostrar o conforto social o conforto físico para vocês não importa se vocês têm mesa ou não têm mesa redonda não importa vou mostrar para vocês vocês não precisam da mesa redonda o que vai importar é a maneira como vocês vão colocar essas pessoas para fazer essa negociação então uma coisa que eu aprendi e olha quando eu vou para uma audiência de instrução como é que se coloca o juiz fica lá em cima o promotor fica do lado não é verdade o outro servidor do outro lado aí a gente coloca advogado do lado de uma parte o advogado do outro lado um advogado de frente para o outro para eles se matarem mesmo que a gente quer que eles que é matar ou morrer não é verdade e a gente coloca aqui na frente uma parte na frente da outra opa que bom para uma guerra não é pronto só entregar a faca que está tudo certo eles se matam de boa como diz a minha filha né então veja até a colocação da mesa é importante se você está numa mesa redonda uma eu estou dizendo uma das formas como você coloca tem outras formas também mas eu não ia exaurir de toda maneira eu estou trazendo essa formatação aqui que é uma formatação muito boa você colocar uma parte do lado da outra para elas não se olharem o advogado de cada uma delas do lado daquele que ele está viabilizando o trabalho e colocar um mediador do lado do outro e os observadores ali é sempre bom ter um observador o observador quando terminar a primeira sessão de mediação de negociação e isso inclusive numa negociação coletiva porque ele não está ali envolvido e esse observador como ele não está envolvido imagina você está fazendo uma negociação coletiva na área de saúde se você tem pessoas bem capacitadas aqueles observadores eles vão falar para aquele promotor que está fazendo está ali ele está com a emoção dele envolvida o observador não está o observador não está emocionalmente envolvido aliás ele até está porque a gente não escapa das emoções mas ele não está ali tendo que interlocutar fazer a interlocução então o que ele faz ele fica ali no cantinho observando quando termina essa sessão aqui começa a ver a retomada do planejamento e qual é a retomada do planejamento estou falando das ações coletivas estou falando das negociações coletivas como é que vai ser vamos sentar na mesa aqueles dois que estavam fazendo a mediação e a comediação por que que eu coloquei eu fiz questão de botar mediador e mediador e não mediador e comediador porque hoje já se fala inclusive não se ter o comediador os dois ficam como mediadores então essa o conforto físico e emocional das partes é feito dessa maneira no início eles vão ficar meio chateados porque o advogado ele está tão acostumado a ficar um na frente do outro e deixar um na frente do outro o juiz também o promotor que isso incomoda um pouco a eles mas é para incomodar mesmo a ideia é essa já tira um pouco daquela zona de conforto para que eles diminuam a beligerância não deixar que eles ficam na posição de confronto aí vejam bem aqui a outra mesa se eu estou em uma mesa retangular como é que eu faço para que eu trabalhe eu estou trabalhando aqui com seres humanos então eu coloco uma parte do lado da outra do lado da mesa coloco os advogados um do lado do outro olha que legal um advogado não olhar para o outro isso é muito bom o tempo todo então ele tem que virar para olhar então ele está perto e isso aí ressoa isso tem uma outra percepção e aqui se eu não estou com dois mediadores eu boto um observador e um mediador mas de toda sorte esse observador ele está ali realmente na posição de tentar enxergar o que está acontecendo ali porque quando termina essa sessão de negociação de mediação ele vai dizer olha isso aqui eles falaram isso aquilo outro e nós vamos pensar nisso naquilo que tal buscar essa outra estratégica e assim a gente vai trabalhando ninguém pode entrar numa negociação sem saber como já vai começar as abordagens e como vai continuar as possibilidades né sem mesa vamos admitir que tu está lá no interior e não tem a mesa como é que você vai fazer essa negociação essa mediação você faz exatamente desse jeito coloca sem mesa mesmo coloca o advogado um observador daqui o mediador do lado e as partes daqui desse outro lado olha como já muda eu não preciso da mesa redonda percebeu que eu não preciso da mesa redonda não fique dependendo da mesa redonda eu só posso fazer conciliação se eu tiver a mesa redonda não eu posso fazer uma mediação com todas essas circunstâncias o importante é a sua postura a sua postura que tem que mudar a postura de mediador se você entra para matar ou morrer não é verdade deixa comigo que eu resolvo postura mecanicista deixa comigo que eu resolvo manda a bola para mim que eu faço o gol não o gol está aqui está com as partes quem vai fazer o gol não é você mediador quem vai fazer o gol você pode até chutar bola em alguns momentos se você for conciliador porque o mediador você não tem que dar opinião o negociador vem sim tem a negociação direta e a negociação assistida negociação assistida você também tem que se capacitar e se você tiver uma negociação direta olha nós negociamos a vida inteira eu comprei aqui essa caneta eu tive que negociar para comprar essa caneta eu tive que negociar eu tenho que negociar com a minha filha todos os dias não é verdade você vai sair você vai para onde que hora você volta não esquece de me avisar estou negociando com ela o tempo todo não quero monitorar você que você já é adulta mas é importante que eu saiba onde você está porque o mundo está perigoso não é verdade e aí a gente vai negociando você vai o que você vai fazendo mecanismos de diálogos para poder fazer a pessoa refletir mas quem vai trazer a solução é ela não sou eu porque senão eu vou usar a força e a força é exatamente a tradução da falta de competência para dialogar né e aí todas essas formas e aqui eu vou passar uma vista de olhos na relevância das técnicas de negociação quando você está trabalhando com direito coletivo né a negociação ela é como falei ela é fundamental e aí quando você está trabalhando com direito coletivo você está trabalhando com o interesse público no mais alto grau não é então nós o ministério público não está trabalhando com política pública ela está realmente reverberando o que o interesse da sociedade e essa eu nem gosto da palavra sociedade a comunidade porque eu acho que comunidade está ali é comuna realmente está lá perto mas vamos lá eu como como a gente habitualmente fala quem na verdade a ideia é que as pessoas possam realmente aprender a dialogar muito difícil é uma cultural nós temos uma cultura da beligerância eu que estou fazendo agora trabalhando com mediadores comunitários eu vejo o perfil de alguns deles para desconstruir uma forma mental de raciocinar é muito difícil se a gente que tem capacidade cognitiva a gente está defendendo o ódio quantos não eu recebo aqui no meu whatsapp não sei quantos eu não reverbero para ninguém porque eu não vou ficar reverberando o ódio eu vou ficar reverberando de compasso eu sou doida doida quem faz isso que apesar de intelectualizado apesar de se dizer inteligente repassa a vontade de matar ou morrer o extermínio eu tenho que exterminar o outro para poder o meu lado vencer não consegue haver diálogo entre os diferentes né então a reverberação do ódio ela é defendida por muitos e aqui nós temos o termo de ajustamento de conduta nós temos as audiências públicas as recomendações os conselhos né reuniões nós temos muita coisa CPIs nós temos o inquérito civil um lugar muito bacana para você negociar o inquérito civil você não precisa esperar entrar com a ação civil pública começa a negociar inclusive eu daqui a pouco vou falar um pouco da como é que se diz vamos logo passar isso aqui olha só eu gostei muito do Edson Vitorelli o Edson Vitorelli ele é procurador da república e um rapaz jovem mas altamente estudioso igual dessa turma jovem um pessoal bem estudioso e o que que acontece ele foi juiz imagina ele deixou de ser juiz para ser procurador da república e ele então trabalhou muito naquele naquela naquela questão de naquela questão naqueles naquela tragédia porque eu vou considerar uma tragédia de Mariana né então imagina e como ele fala hoje nós nós falamos dos litízios estruturais e tutelas coletivas e ele fala que nós temos vários tipos de dano à coletividade né nós temos os danos globais que ele coloca aí dano coletivo relevante dano individual e relevante baixa conflituosidade e variável complexidade doutora Anabel ou professora Anabel que é um título que eu amo também na verdade nós é engraçado né eu amo os títulos eu acho que o título é legal também e às vezes né mas tem título que ele tem eu tenho eu tenho um apego emocional alguns títulos de professora por exemplo eu acho que quando você é professora você é você não está você é professora professor é uma coisa que faz parte de você já desse me perguntaram é você está dando aula eu não estou dando aula agora mas eu sou professora porque eu me comporto eu tenho uma postura de professora né professora é uma postura professora é uma postura né agora tem horas que eu estou promotora e tem horas que eu não estou promotora se eu estou na audiência eu estou promotora de justiça se eu estou agora com vocês eu estou professora né eu estou professora eu não estou promotora porque eu estou falando sobre o ministério público mas eu não estou na postura de promotora e outra coisa promotora mesmo eu estarei quando eu estiver em audiência ou fazendo uma mediação uma negociação no ministério público depois disso eu sou um ser humano que procuro estar no mundo da melhor maneira possível para coexistir com meus outros iguais né lógico que tentando lutar para não praticar aquelas síndromes de pequenos praticando a síndrome do pequeno poder né do você sabe com quem você está falando vou dizer você acha que eu nunca dei carteirada já dei mas para que para defender alguém que estava sofrendo algum abuso para evitar uma vez para evitar que colocasse uma pessoa no camburão num delito de trânsito que não tinha vítima por quê? porque o cidadão era amigo da outra pessoa quer dizer umas coisas malucas que tem abuso de poder então nessa hora você realmente tem que dizer você não vai fazer isso porque você está praticando abuso de poder por outro lado se o cidadão chega e vai cumprir a sua tarefa eu tenho que dizer como eu já disse para certas pessoas cometer o erro pode mutar cumpra a sua tarefa é assim e acho mais que nós promotores defendo essa tese o promotor que mete a mão no dinheiro do outro o juiz que mete a mão no dinheiro do outro desembargador governador prefeito autoridade que for deputado que meteu deveria aí que tinha que estar realmente segregado essa pessoa é que não pode ser tratada de forma diferente porque ela sabe muito bem o que ela está fazendo e não há nem sequer minimamente a necessidade sim pode ter uma necessidade trágica não atendida transgeracional né a família dela viveu alguma coisa pode ter e por isso ele se tornou um ladrão nas verdades mas olhando para o agora é uma necessidade muito grande de ter né as pessoas não se conformam e não ter o Rolls Royce e a Ferrari vermelha então quando nós vamos trabalhar com os litígios estruturais quando se vai trabalhar com essa senda de litígio estrutural nós temos que ver quando o alcance é global local o dano é coletivo ali por exemplo o aquecimento global né o aquecimento é o aquecimento global a questão dos peixes que morrem nos rios o dano coletivo é altamente relevante mas você não sente não está perto de você então deixa matar o peixe é assim que muitas pessoas se comportam deixa morrer os peixes deixa acontecer aquele bando de 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 que veio aí vem uns dizem que veio do estado tal do país tal não sei o que lá um querendo acusar o outro né mas ninguém quer saber a causa até hoje não se sabe a causa daqueles daquele dano ambiental que foi que ocorreu lá pra pra que pra aqueles estados ali de 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 Pernambuco eu não me lembro mais mas foi atingido vários estados da da federação né então ali muitos não estão nem aí não está perto de mim outros os locais sofreram porque inclusive deixaram de comer o peixe né e tem os danos locais o dano coletivo relevante mais localizado pessoas identificadas que sovem impacto relevante individual relevante mas a solidariedade entre elas por exemplo todas as pessoas de cor negra elas sofrem os danos é é no local né decorrente de vínculos comunitários identitários não é identitários da própria lesão então então você percebe uma solidariedade entre essas pessoas né então você percebe uma solidariedade existe uma igualdade questão racial a questão de gênero em relação às mulheres e os conflitos irradiados ele trabalhou exatamente com esse conflito irradiado lá em Mariana né o dano coletivo relevante incidindo de modos intensidades distintos sobre diversos subgrupos sem solidariedade entre si então veja bem aqui tanto o Ministério Público da União quanto o Ministério Público Estadual tinham legitimidade para fazer os taques tinham legitimidade para entrar com as ações não é verdade o que que precisa aqui ontem eu estava vendo Humberto Dalla e ele falava que o Ministério Público tem que repensar essa independência como ele diz nós temos que repensar o princípio da independência das instâncias nós temos que repensar porque o que que ocorre às vezes inclusive por conta da segurança jurídica e por conta da efetividade aqui nesses casos por exemplo tem casos aqui se trabalha a União e o Estado o que que ocorre pode ocorrer tem situações que vai caber o governo federal fazer outro governo estadual o Ministério Público com a legitimidade não precisa que todos estejam na mesma reunião e não precisa que todos assinem a mesma peça junto e não precisa que todos tomem atitude junto é tentar identificar a efetividade quando é que vai ficar mais efetivo e aí cada um trabalha lógico está todo mundo dentro do contexto não é? porque o litígio ele é tratado de forma estrutural olhando de forma prospectiva não é? e aí nós temos que nos empenhar em aprender a negociar nós temos que nos empenhar em aprender a negociar e ele dá umas tips tips que seriam dicas né? como é que se pode desenvolver né? como é que se pode trabalhar esses litígios estruturais né? então esses casos dos danos irradiados ninguém conhece ninguém mas aí um perdeu a casa o outro perdeu perdeu um familiar o outro perdeu o emprego o outro perdeu como é que eu diria enfim são vários vários tipos de perda e vários tipos de situações e todas elas precisam ser tratadas e quando ele fala dessas dicas ele diz você quando entrar com uma ação civil pública tente evitar pedido genérico demais quando você começa a entrar com pedido genérico demais você começa a ter dificuldade de realmente segurar a possibilidade desse acordo ou dessa ação civil pública prosperar não é? então ele diz o seguinte então ele diz o seguinte ele diz o timing o timing é tudo a hora de entrar nem sempre você tem que entrar imediatamente com a ação você tem que saber a hora de entrar com a ação você tem que saber a hora que o TAC vai ter valor e você tem que saber exatamente que se você não tem aquele timing se você não faz um bom planejamento com um grupo efetivamente que conheça e tem que conhecer a matéria conhecer a matéria conhecer a forma como vai estabelecer a abordagem como você vai negociar qual é o perfil psicológico daquelas pessoas com quem você está tudo vai valer para você fazer uma negociação boa não é? agora ou vir os atingidos ele deu conta que inclusive ele pesquisou fez um bom estudo e ele viu que uma coisa que ele questiona são as audiências públicas ele acha que a audiência pública às vezes ela não é que ela seja totalmente condenável mas muitas vezes ela coloca a pessoa que sofre o dano numa posição de passividade a pessoa fica ali mais ouvindo do que escutando olha eu vou ser honesta para vocês eu já participei de algumas audiências públicas que eu fiquei eu não sei eu fiquei absolutamente impactada com a postura olha como é que acontece a audiência pública a autoridade vem e fala aí vem e fala uma autoridade vem e fala fica aquele a comunidade está ali ouvindo porque eles são a CLEP quem vai aplaudir então a CLEP para aplaudir aquelas autoridades ou seja tudo invertido eles que servem a comunidade mas a comunidade é que está servindo a eles aí vem a CLEP para bater palma aí o que acontece fala uma autoridade fala outra fala outra fala outra quando lá pelas tantas elas começam a se levantar porque elas têm alguma prioridade maior para resolver então elas não se prepararam para estar ali elas não estão sequer ali elas não estão com o seu melhor eu elas não estão inteiras ali elas estão fingindo que estão ali porque elas estão em vários lugares e quando você está em vários lugares você não está em lugar nenhum não olham para as necessidades efetivas das pessoas com quem elas estão ali ouvindo então não são ouvidas ele inclusive questiona muito essa coisa de ficar fazendo audiência pública porque ele diz que é isso acaba que fica as pessoas ali não é verdade e as pessoas que deveriam ser ouvidas não são ouvidas nesse processo ele inclusive identificou que as pessoas que efetivamente sofreram dano não foram vidas não foram vidas então fica uma 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 guerra de titãs não é quem vai fazer a união quem vai fazer o estado quem vai realmente resolver a questão é famoso deixa comigo mas quem sofreu o dano não foi ouvido porque eu sei o que eles sofreram se eu já sei não preciso vi-los e aí você a discussão eu falava da representatividade adequada legitimidade é indiscutível que nos conflitos irradiados tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual tem legitimidade a questão é a representatividade adequada quais aquelas as situações que vão ficar sob a égide do Ministério Público Estadual e quais os que vão ficar sob a égide do Ministério Público Federal para que além da legitimidade haja efetiva haja representatividade e efetividade e efetividade né e aqui uma coisa que eu achei muito boa os acordos precisam ter regras de repactuação e é aqui que é na minha opinião a pegada boa dos litígios estruturais nas tutelas coletivas porque eu estou trabalhando para frente eu não estou trabalhando com questões como ele diz nós fomos talhados nós não é verdade nós fomos trabalhados educados na lógica do processo individual nós fomos plasmados na lógica do processo individual não do processo coletivo é um novo é uma nova forma de estar então o que acontece trabalhamos com fatos ocorridos no passado eu quero muito que vocês assistam se não assistiram a live do doutor Vitor muito bacana a live do doutor Vitor vai trazendo alguns desses aspectos aqui e o acordo eles precisam olhar para frente eles precisam ser repactuados então aí fica aquela coisa é o maior pego a coisa julgada material lógico que a gente tem que ter segurança jurídica mas o acordo ele já tem que prever dentro dele próprio as possibilidades de repactuação acompanhamento a gente tem uma prática muito grande de resolver o processo eu tenho uma coisa que eu não suporto eu na minha opinião e continuo fazendo na minha promotoria a minha promotoria é direito individual e disponível mas eu acho o seguinte se o cidadão na execução fez um acordo para parcelar o pagamento nas alimentos ok mas suspende o processo não termina o processo o entendimento do magistrado é outro não porque o CNMP vem em cima fica o processo parado lá enquanto ele não está pagando então a gente extingue que não tem problema nenhum não é verdade ele entra com outro pedido mas tem consequências na minha opinião entrar com outro pedido porque se eu apenas suspendo no momento que ele deixa de pagar eu já eu já venho com a prisão não precisa novamente entrar com um outro pedido etc etc é uma mera e simples postulação e simplesmente vem a prisão mas o entendimento dele é diferente vai fazer o que? então está tudo bem está tudo bem temos que pensar igual mas nós temos que buscar a efetividade muitas vezes suspender é melhor do que acabar extinguir o processo porque esse apego a estatística meu Deus não é tudo é acabar 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 porque o sucesso ele fala uma coisa que é aquela coisa de inovar para receber estrelinha uma vaidade muito grande nós temos que começar a monitorar nossas vaidades há uma uma coisa muito muito cada vez mais veemente na gente que é essa coisa da vaidade a vaidade não acompanha o ser humano vaidade é vaidade tudo é vaidade não é verdade agora o russo é difícil mesmo é difícil não é coisa fácil não monitorar a vaidade né e nós historicamente gostamos de títulos não temos apegos demais a títulos não é então às vezes a gente esquece da efetividade e fica se prendendo a coisas que realmente não vão fazer diferença na vida do outro que é para quem a gente está trabalhando agora essas teses aqui são fantásticas alguém lógico também que tem grupo de pesquisa tem que ter um grupo de pesquisa a gente não tem um grupo de pesquisa tem que começar a fazer grupo de pesquisa em cada assunto mas aí é aquele problema um vai levar o filho no colégio o outro vai não sei aonde o outro as prioridades as prioridades porque quando você quer fazer uma coisa você prioriza isso eu já aprendi já aprendi quando você quer fazer uma coisa você prioriza quando você não quer você justifica existe um triângulo que se chama um triângulo muito interessante que nós seres humanos praticamos demais né e nós exatamente o triângulo numa ponta são as historinhas as justificativas não é e é é muito engraçado é o triângulo das historinhas das justificativas e das explicações nós brasileiros adoramos justificar a gente justifica atraso a gente justifica o não fazer a gente é sempre o outro é o nosso chefe que está a gente não faz porque o nosso chefe não deixa a gente não faz porque o nosso assessor não colabora a gente não faz e a gente vive nessa coisa maluca de ficar é o outro a gente não participa daquela reunião porque a gente assina assina vai lá assina e sai e sai porque é mais importante aquela outra aquela outra até hoje eu me lembro eu me lembro eu já vivi cada coisa já vi coisa pessoas que não precisam de título gente que não vai fazer diferença nenhuma na vida delas mas elas vão lá assinam para receber o certificado certificado para ficar numa pasta que não vai valer para nada porque não fizeram mais o principal que era adquirir o conhecimento porque o principal é estar ali para adquirir o conhecimento se você foi lá assinou e foi embora qual a razão de ser gente de ter estado lá não precisa nem ir porque não vai fazer diferença até me preocupa quando eu vejo esse a tentativa de estímulo que eu noto as corrigidorias agora e as instituições públicas ah não vou fazer o seguinte vamos promover pela quantidade de certificados aí a pessoa se enche de certificado ela esteve lá ela esteve lá integralmente ela foi quer dizer é um faz de conta muitas vezes pessoa vai eu sei porque eu fui diretora do centro de estudos e também trabalho com educação muito tempo trabalhei nossa senhora fui professora ano de direito de família agora mudei para métodos autocompositivos mas trabalho com tudo é justificativa história e explicações é assim que a gente se comporta historinha justificativa e explicações triângulo triângulo é mais dramático do que o outro triângulo que é o triângulo dramático existe eu não sei esqueci o nome do autor desse triângulo dramático mas ele fala que nós também temos essa prática do triângulo dramático a vítima aliás aqui na base o perpetrador a vítima aliás desculpa aqui embaixo o perpetrador a vítima e o salvador a gente pratica isso nas nossas instituições na nossa família tem sempre aquela pessoa que é a vítima tem o salvador que vai salvar todo mundo tá entendendo? e tem o perpetrador que é o acusador o promotor de justiça ele tem uma tendência muito grande a se tornar um perpetrador é muito fácil passar de jovem ai a minha família passou fome então eu também aí o que que acontece? só que você esquece e às vezes em vez de você honrar essa história bonita da sua família você sai de oprimido ao opressor é muito fácil sair de oprimido ao opressor é fácil além de você praticar a síndrome do pequeno do pequeno poder que é esse como você sabe com quem você está falando e essa coisa de tentar se colocar né? que a gente gosta também a gente se apega a essas coisas a gente tem essa postura isso é postura né? então a gente gosta de viver nas historinhas nas justificativas nas explicações ah não a prioridade não é isso porque a prioridade é outra eu vou falar uma coisa eu sei que ela é casada mas vamos admitir que a Melissa eu vou mexer com a Melissa porque eu estou olhando para ela né? então vamos lá a Melissa né? começou a namorar o marido dela ela começou a namorar o marido dela então isso é igualzinho nas instituições né? é questão de prioridade eu duvido que a Melissa apaixonada ela olhasse para qualquer outra ela olhava para ele e o que que acontece? ela dava o jeito dela mas ela estava no horário até 10 minutos antes ela estava até 10 minutos antes 30 minutos antes ela já estava botando o laque no cabelo laque é da minha época hein gente? eu sou da época do laque não, ela não botava o laque que ela é jovenzinha mas ela botava o blush ela botava o rímel ela buscava botar a saia bonita a gente não faz isso para ir para uma reunião do Ministério Público a gente está indo se desencubir falta amor falta paixão não paixão de patos mas paixão de envolvimento paixão de envolvimento a gente quer o que? está lutando o que? para arranjar certificado para não sei o que eu não vou dizer que é todo mundo gente mas existe uma parte que tem essa postura eu quero promoção então eu vou fazer as melhores amizades se eu quero a promoção vou me dar vou ser amiga de B, CID e vou fazer a promoção eu quero como é que se diz? título eu pego vou fazer todos os cursos do CEAF eu faço todos os cursos do CEAF a Melissa sabe que é assim eu não estou inventando não aí vai lá assina aí não demora uma hora o caba está falando ele vai embora mas isso não é uma vez ou outra há uma prática recorrente porque quando é uma vez ou outra você entende puxa vida realmente afinal de contas nós temos as contingências e as contingências acontecem na vida de todo mundo mas toda vez toda vez outra coisa esse horário até 14 horas 15 horas isso é incrível como é que você vai ser uma pessoa que vai conseguir fazer tudo que tem que ser feito entendeu? eu estava perguntando lá conversando com meu colega do Rio Grande do Norte qual é o teu horário de trabalho? de manhã e de tarde com o MP do Ministério Público trabalho de manhã e de tarde de manhã e de tarde mas não porque as prioridades são outras né? as prioridades é antipático o que eu estou falando eu sei gente eu sei que eu vou nossa vai ter gente me odiando se estiver ouvindo isso aqui tá entendendo? mas nós não priorizamos propriamente a reverberação do que temos que deixar de legado enquanto instituição a instituição não é uma ficção a instituição somos nós não existe a ficção somos nós a instituição se a gente não atua com com compromisso a gente simplesmente a gente não vai para os encontros vai o tempo todo priorizar outra coisa aí prioriza isso prioriza aquilo todo mundo é mais importante menos o encontro ou para ir para um grupo de estudo ou para ir para um grupo daquilo ou para um grupo daquilo ou para não ser o que ou para ser aperfeiçoado SEAF tem feito um trabalho bonito tem trazido pessoas maravilhosas eu tenho lutado para não perder quase nada mas tem horas que eu também não posso ir mas eu prefiro não ir ou eu não vou porque eu também não assino tá entendendo? ou então eu não fijo que estou lá e elas sabem que quando eu estou estou lá na frente uma das mais interessadas no assunto que está sendo versado me lembro que me trouxeram agora há pouco tempo uma questão de infância e juventude já quase ninguém todos nós trabalhamos com infantes e juventudes e juventude lógico os colegas da primeira entrança não podem entrar mesmo porque tem aquele problema de só pode vir numa época do tempo mas às vezes eu vi as outras pessoas que trabalham com infantes e aí trouxeram uma delegada uma delegada e dois servidores lá da delegacia lá de Belém que coisa maravilhosa ficamos até as 19 horas lá o negócio começou bem duas horas mas olha desculpa a expressão não vou falar porque mas enfim ficamos até não sei que horas aí um sai pelo meio do caminho saiu pelo mesmo caminho já era quem assiste uma coisa só até a metade não assistiu não assistiu porque não vai entender o enredo do samba o fechamento precisa ser dado quem está ali se preparou planejou até em respeito a quem se preparou porque para eu estar aqui foram horas e horas e horas e horas e dias de estudo visitando lá o doutor Edson Vitorelli eu fui lá visitei o Vitor e estou estudando quantas obras jurídicas tem aqui nesse meu estudo parece simples aqui aqui está muito simples mas foram horas é de oito a meia noite lógico tenho família tenho filha tenho todo mundo e reconheço que esse mês eu pisei na bola com eles estou muito focada no trabalho também não é para ser assim nós podemos equilibrar o lazer e o trabalho mas não podemos continuar sendo imaginando que a instituição existe para nos servir nós temos que servir a instituição e nós temos em última rácio servir aliás que coisa olha que loucura eu ia falar primeira rácio nós existimos e ganhamos o nosso salário para trabalhar para, pela e na comunidade na sociedade no momento que eu me invisto desse compromisso eu paro de ficar deixando as coisas pelo meio do caminho e priorizando só uma vertente da vida os meus prazeres e é vestir a camisa e aí seguindo em frente e ele diz acordos precisam ter regras de repactuação e ele fala também precisamos pensar em técnicas efetivas de reparação coletiva como vão ser feitas essas reparações tem que ser estudado não é uma pessoa que vai dar essa resposta temos que fazer grupos de estudo em todas as áreas na área é isso que o Nupa veio para isso na minha opinião é isso mas nós temos que nos unir quem está trabalhando com a área da saúde vamos fazer um grupo montar um esquema de planejamento todo mundo junto um planejamento para atuar com as questões da saúde sabe essa coisa da caixinha do meu do teu sabe assim como o Humberto Dalla fala que nós temos que quebrar o princípio da independência das instâncias porque ele entende que nós temos que sair do que se está saindo do direito punitivo para o direito consensual ele diz o seguinte se precisa relativizar palavras dele não é que ele seja absoluto mas ele é coerente eu gostei de ouvi-lo Humberto Dalla é uma pessoa que estuda e uma pessoa coerente eu gosto de coisa coerente e ele diz se precisa relativizar a independência das instâncias para que se possa ter segurança jurídica e aí imagina um promotor da improbidade trabalha com ação com 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 civil pública aliás desculpa realiza um acordo de não persecução civil aí ele tem lá um acordo de não persecução civil na questão da improbidade ele faz o acordo aqui o cara do penal lá do acordo de não persecução penal isso tudo está sendo estudado eles não têm resposta para tudo ainda não porque na verdade ele dá conta que o acordo de persecução civil ele nem estava previsto na lei ele veio de ele vem de gaiato no navio foi de última hora a gente adora fazer isso né os nossos levidadores adoram colocar essas coisas de última hora então o que que acontece essa matéria não estava no texto da lei mas veio e agora se virem promotores se virem todos vocês que podem fazer acordos de não persecução civil é uma loucura não é verdade então veja bem nós temos que dar valor aos nossos acordos por quê porque o artigo 32 da lei de mediação diz que os entes públicos podem realizar acordos e esses acordos se tornam títulos executivos extrajudiciais vamos valorizar nosso trabalho vamos nos capacitar para ser bons negociadores precisamos criar um banco de dados nacional de cláusulas de acordo como ele diz o Vitorelli vamos parar de querer ficar inventando a roda vamos ser um Brasil ministério público brasileiro realmente um ministério público que olhe para mais além todo mundo esteja na mesma vibração ah mas a senhora é uma idealista porque o ser humano é muito egoísta é eu sei eu vou continuar batendo nessa tecla cada um que pratique seu egoísmo cada um que procure a sua prioridade para os seus meros prazeres e para as suas superficialidades eu também tenho as minhas quem não as tem também tem as minhas superficialidades sou humana agora sou uma pessoa que me envolvo com o que estou fazendo ele quer o resultado do que faço não adianta estar no lugar que eu não entenda que eu simplesmente esteja estéreo está entendendo? que eu seja uma repetitora de fórmula e que eu não procure mecanismos de defesa para fazer realmente realizar uma justiça que seja menos repetidora de padrão que nós sabemos não está respondendo a sociedade é por isso que a sociedade está toda desconfiada do sistema de justiça não é à toa que se passa desconfiado no sistema a gente passa a desconfiar porque realmente ele não olha para a gente e esse sistema não é feito de símbolos ele na verdade é ser humano que está trabalhando e a gente tem que se unir para trabalhar bem e que precisa que a administração superior perceba que tem que nos dar realmente gastar o orçamento para nos qualificar de uma maneira efetiva e nos permita a possibilidade de ter outros servidores da casa para executar da tarefa e a gente não ficar à mercê das idas e vindas de pessoas que não estão efetivamente dentro da casa e aí ele fala também que nós temos que evitar no acordo cláusula de divergência submetida a juiz e como é que eu vou evitar exatamente aqui acordo ele tem que ter critério interno então aconteceu a divergência a gente tem um hábito muito grande de jogar para o outro a bola deixa eu judicializar que eu vou jogar a bola eu sempre há muitos anos venho falando nisso esse é meu terceiro vitaliciamento e eu venho batendo muito nessa tecla desde quando eu comecei esse movimento comecei a me interessar por esses estudos por que que a gente adora delegar para o juiz a decisão por que que o acordo não prevê critérios internos ele dá algumas dicas inclusive ele diz o seguinte por que que a gente não pratica por exemplo na hipótese de haver divergência a gente pode usar um critério um deles é da máxima reparação o outro critério prevalência de um terceiro imparcial para dirimir aquela divergência não é e uma coisa que ele fala é fundamental que os promotores e os juízes comecem a se capacitar no mesmo de uma forma como é que se diz comecem a falar uma linguagem que seja muito próxima que os advogados os advogados os promotores os juízes a gente não adianta um fica falando abóbora o outro fica falando uma outra coisa não bate e aí o que que acontece começa o conflito precisa que é o que ele fala ele fechou com uma frase muito bacana respostas simples e erradas ou complexas e corretas e eu fiquei me perguntando respostas simples e erradas ou complexas e e e e e e corretas eu penso que a gente tem que ficar com o justo e o justo requer mais trabalho requer que a gente se prepare para trabalhar com as complexidades hoje nós falamos de pensamento complexo pensamento sistêmico a gente sabe que trabalhar com a complexidade significa mais preparo não dá para querer a Einstein já dizia né não posso imaginar que eu vou conseguir respostas diferentes com as mesmas perguntas né se eu quero realmente realizar uma justiça diferente e quando eu falo justiça acesso a justiça justa não tem nada a ver com júri judicializar não tem nada a ver o acordo nós temos que crescer para isso para ter esse banco de dados nas demandas coletivas e nós temos que buscar o acordo o acordo prevendo já as possibilidades de divergência pronto vamos crescer mas para crescer tem que se aprender a negociar e tem que se começar a construir um novo ministério vamos participar dessa construção vamos participar dessa construção os núcleos permanentes de autocomposição eles são essas pessoas que uma vez bem estruturadas que vão conseguir essa ideia do núcleo permanente na minha cabeça não sei se está na cabeça dos dirigentes mas na minha cabeça é que a gente democratize de uma tal maneira que se crie grupos dentro do NUPA esse é o NUPA que eu quero não é o NUPA da Anabel não é o NUPA da doutora Leda o NUPA não um NUPA em que todos tenham vez e voz e que eu não ouso imaginar que eu sozinha vou estar todas as respostas com três estagiários e uma assessora jurídica tem como nós temos olha é um manancial de coisas para serem realizadas mas é o que eu disse não adianta o Ministério Público ter esse arsenal legislativo de lei de resolução se nós não nos prepararmos não começarmos a pensar no orçamento da instituição para investir nessas questões e aí eu quero um NUPA que eu possa ter por exemplo no primeiro momento a gente pensou num coordenador que no caso fui eu e depois num subcoordenador para atuar na área criminal porque eu não tenho como atuar na área civil e na área criminal e na área civil nós temos que pensar realmente em fazer não é que se vai ficar para cada coisinha ter um não é isso pelo amor de Deus mas nós temos que pensar no modelo nós temos que pensar junto no modelo modelo que realmente traga resultados um modelo horizontalizado e não um modelo verticalizado eu não tenho apego nenhum não gente não tenho apego eu quero que funcione lógico que tem que ter um coordenador na minha opinião e esse coordenador ele organiza tudo o NUPA nasceu agora e foi inaugurado em setembro para exatamente que a gente pudesse eu tenho certeza verificar quais são as fragilidades e as vulnerabilidades e a gente vai aperfeiçoando a forma de existência do NUPA o NUPA tem que continuar existindo porque a resolutividade é a bola da vez mas nós temos que talvez nós tenhamos que fazer outras reconstruções outros pensamentos de NUPA outras vou ter reunião agora com os promotores da primeira entrância eu vou refletir junto com eles eu não quero ficar sozinha não já estou até comunicando todos vocês não me interessa ficar sozinha se nós não começarmos a falar a mesma linguagem não é a mesma linguagem de não poder discutir questões não é? mas nós temos que começar a pensar no Ministério Público realmente UNO e realmente indivisível falava com o doutor Vitor que tem o mesmo pensamento que eu o que é UNO indivisível? está entendendo? ficção? UNO indivisível é ser UNO indivisível é eu estar para você e você estar para mim e a gente está para o Ministério Público que o Ministério Público está para o povo é esse o Ministério Público que eu sonho sou eu, Mater Luther King I have a dream that one day my four little children e é assim que eu penso o Ministério Público o Ministério Público que se importa e que também prioriza de uma tal maneira a sua tarefa mas percebendo apoio porque se não sabe o que vai acontecer? desestimulo eu trabalho vejo lá com alguns magistrados não suportam fazer audiência totalmente desestimulados só trabalho na barganha aquela barganha é bem limitada porque a barganha ela é bem-vinda gente eu não quero bater na barganha pode parecer que a barganha não seja uma negociação uma negociação interessante ela é para algumas coisas por exemplo eu faço barganha comprei essa blusa eu fiz uma barganha eu não vou precisar fazer um planejamento fazer toda uma coisa para poder fazer uma comprar uma blusa não preciso eu faço uma barganha é menor preço quem dá mais você me cobra menos menos 10% isso aí é uma barganha tem horas que eu posso barganhar mas eu estou tratando com vida humana e não olho para as pessoas faço audiências e sessões sem realmente querer resultado positivo daquilo está entendendo? então nós estamos realmente com o sistema de justiça falido vamos reconhecer e vamos recomeçar é assim que funciona a vida mas respeitando a história porque não se pode deixar de honrar os que nos antecederam isso é fundamental eu honro o doutor o doutor Luiz Versosa eu honro o doutor Lupercino de Sá Nogueira eu honro por sinal meu professor não é verdade por quem tenho grande respeito eu honro o doutor o doutor o doutor como é que se diz o doutor Bosco Valente eu honro o doutor Carlos acabou de se aposentar eu todas essas pessoas que me antecederam para que eu estivesse aqui eu honro cada uma dessas pessoas não é verdade honro nós tivemos mas enfim eu honro o doutor Guinello Balbo o Aristarco o Aristarco era um doce de criatura o procurador de justiça colaborei muito com o doutor Aristarco eu me lembro do doutor Agostinho naquela época gente eu sou de muito antigo eu sou de 90 então era muito comum era muito engraçado o doutor Agostinho Anabel nós temos que pensar no Ministério Público doutor Agostinho uma figura e aí o que que acontecia vamos lá vamos colaborar com o doutor Aristarco até hoje meu amigo onde ele me encontra ele tem um carinho enorme doutor Aristarco colaborei muito com o doutor Aristarco a gente não ganhava nada mas a gente colaborava com ele porque ele tinha um perfil e ele mas é um homem bom de coração tão lindo né e assim a gente ia colaborava com muitos nossa senhora e eu não me arrependo não de ter sido parceira de tantos procuradores de justiça que pediu minha colaboração eu olho pra eles e os honro eu tenho muita honra de ter conhecido essas pessoas elas me trouxeram até aqui elas lógico que eu desenvolvi muito né e fui crescendo e hoje sou de um outro ministério público mas cuidado pra gente não acabar parando no tempo a gente tem que ir pra frente é assim que eu vejo entendeu mas honro cada um dos procuradores que já faleceram os que ainda estão vivos mas que já estão aposentados todos eles todos eles merecem o meu respeito e a minha deferência todos eu olho pra eles com extremo carinho e quando fui diretora do centro de estudos eu fazia questão de a doutora Joquebed a doutora nossa senhora tem umas que estão aposentadas outros já faleceram mas tanto carinho naquela época a gente era pequeno também né então dava pra assim todos nós nos conhecíamos então era mais fácil a gente tinha acabava doutor doutor Evandro Farias doutor Evandro Farias uma pessoa boa de coração também uma pessoa muito boa de coração então aquelas todas essas pessoas que se aposentaram e até alguns colegas que já faleceram nossa olha eu trago dentro de mim eu tenho um carinho extremado por essas pessoas eu tenho um carinho extremado o doutor alguns se aposentaram foram pra advocacia outros realmente pararam totalmente de porque se desencantaram não querem se tornar advogados trabalhando no mesmo sistema onde não se veem empoderados mas hoje se fala em advocacia colaborativa se pode atuar sem precisar ficar judicializando a gente o dia que eu me aposentar vou trabalhar com essa advocacia o seguinte no meu escritório entra quem quer fazer mediação quem quer trabalhar com constelação sistêmica quem quer olhar para o conflito porque quem quer olhar para o processo procure o advogado lá da esquina que ele trabalha com o raciocínio mecanicista eu posso até judicializar mas eu não vou aceitar transformar processo na bola da vez em vez de olhar para o humano demasiadamente humano de cada um de vocês assim que eu vou trabalhar graças a Deus vou poder fazer isso vou me dar o luxo de fazer isso não vou aceitar qualquer coisa mas vamos lá então o acordo tem que ter critérios internos tem horas que dá um tchutch aqui que eu não sei porque que não anda nós temos várias escolas de mediação nós temos a escola transformativa do Bush e do Fulger nós temos a escola a escola a escola de Harvard e nós temos a escola que é do Uri do Batem do Fischer e nós temos a Saracoube o da Saracoube eu só consegui em espanhol esse livro não consegui em português né quando eu estive eu estive lá em Madri eu consegui esse livro aqui muito difícil né agora os outros o Fulger também não é muito fácil não né agora eu trabalho na mediação comunitária com essa estrutura de pensamento eu não trabalho com a outra estrutura a estrutura do conflito do como é que se diz do acordo quando eu penso em mediação comunitária eu não estou pensando em acordo eu estou pensando em transformação de conflito então olha só aqui tem horas que prende aqui e aqui por exemplo eu por exemplo fiz meu curso com a doutora Fernanda Lima que ela era presidente da Fundação Nacional de Mediação de Conflitos lá de Minas Gerais depois eu estive com ela fazendo uma parte prática eu me paguei três mil e pouco reais mas fiquei só eu e ela fui fazer 20 horas aulas só eu e ela para aprender para olhar para poder trabalhar fazendo mediação de conflito porque eu tinha feito a parte teórica em Manaus mas eu fui a Minas Gerais fazer a minha parte prática né e com essa fundação por se não um lugar muito bonito da fundação e eu trabalho com a mediação sistêmica gente também que eu trabalho muita vez fazendo diagnóstico de imagem fazendo que vem exatamente da nós temos a constelação estrutural do Matias Varga e da Sparre nós temos o Franz Rupert não é com a sua como é que se IOPT isso aí são técnicas de olhar o ser humano e consequentemente aqui quando eu trabalho aqui quando o doutor Vito por exemplo que ele me manda os processos de idoso eu trabalho muito olhando o sistema familiar daquelas pessoas o atendimento personalizado com as pessoas interessadas na mediação de seu conflito agora também se não quer mediar não posso fazer nada devolvo para ele não é verdade converso com ele antes doutor olha aqui eu consegui até aqui até aqui eu não consegui mais porque realmente eu também não não se pode não se pode forçar ninguém a permanecer numa mediação e se as pessoas estão vindo com com muita faca nos dentes às vezes principalmente online eu tenho muito aí a gente começa a encontrar certa dificuldade mas aplicando e outra coisa nós temos dinâmica exercícios também para a pessoa poder enxergar aquele conflito da família dela aplicando o olhar sistêmico ao indivíduo e a questão como um todo aqui eu trabalho olhando o contexto de todos os envolvidos a história da família de cada um a interação entre os sistemas familiares as pessoas pensam que casam eu casei com Maria Maria casou com João casou não Maria e João não casaram casou o João e a Maria e mais o sistema familiar da Maria que casou com João e o sistema familiar do João casou com o sistema familiar da Maria então por isso que é muito difícil quando as famílias se desentendem esse casamento chegar ao seu bom termo se essas famílias não voltam a dialogar é muito comum então a interação traz à tona os emaranhamentos ocultos toda a família tem seus ditos e os seus não ditos então eu tenho que tentar chegar nesse conflito oculto demanda tempo não posso às vezes o doutor o doutor 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 Anabel 10 dias para fazer a mediação eu às vezes vou peço dilação de prazo eu não tenho como fazer porque eu preciso o atendimento demora uma hora e meia mais ou menos para poder conseguir entender as narrativas e chegar no conflito oculto mas às vezes por exemplo eu consigo descobrir o conflito oculto mas as pessoas não estão preparadas para fazerem o movimento isso a gente tem que compreender então aqui eu estou vendo onde ocorreram as infrações do sistema que geraram o conflito atual trazendo luz do pano de fundo da situação conflituosa para dar clareza e aqui e direção ao processo então vamos ver aqui ai eu só tenho 10 minutos eu tinha tanta coisa para falar é porque eu sou assim eu começo a me empolgar e vamos lá mas vamos lá então a escola de Harvard o que eu posso passar para vocês ela é toda baseada em princípios ela busca os benefícios multos mas ela é acordista o interesse da escola de Harvard é o acordo quando eu estou trabalhando num conflito num litígio estrutural eu tenho que saber que eu tenho que separar a pessoa do problema se eu não separo e ai eu vou pra cá se eu não separo a pessoa do problema eu não vou conseguir fazer nem como é que se diz eu não vou conseguir trabalhar o litígio estrutural e nem vou conseguir trabalhar o litígio individual não vou conseguir eu tenho que saber separar as pessoas do problema não culpar o outro por ser um problema cada um falando olha quando você sabe que uma pessoa realmente está falando o que é o que efetivamente vai possibilitar o início da negociação é quando você percebe que ela está falando em primeira pessoa quando ela está apontando quando uma pessoa chega pra você principalmente no conflito individual é muito interessante ela começa falando a partir ela fala a partir do outro primeiro que ela fala a partir de uma coisa que aconteceu fora dela e depois do outro ela fala a partir do outro e você tem que tentar encontrar meios de fazer com que ela fale a partir dela de uma maneira tem que ter percepção de como fazer a mudança dessa chave dela porque senão ela vai ficar presa no outro ela vai falar sempre a partir do outro não reagir às explosões emocionais cuidar da sua criança rebelde para que você não entre na vibração daquele que está te agredindo já tive audiência que a pessoa só se saiu uma avó teve o caso de uma avó que ela saiu com a criança com tudo eu não entrego e é uma coisa de louco você tem que ter equilíbrio ali para dizer tá, espera nesse ponto o juiz no que eu trabalho é muito tranquilo não, tudo bem eu vou mandar o oficial de justiça lá deixa ela assimilar deixou ela assimilar tem horas que você tem que prestar atenção nisso não dá para sair dando tiro por que que essas policiais estão dando tiro na costa das pessoas sem mais nem menos porque estão totalmente frágeis as suas instituições não estão olhando para eles se as instituições estiverem olhando para eles muitos estão se envolvendo com droga se envolvendo com bebida alcoólica em todas as instituições em todas as instituições vamos parar de brincar que é tudo tudo arrumadinho isso é que eu não gosto desse faz de conta né teve um tempo atrás que um determinado magistrado muitos anos atrás chegou a senhorinha com vestido branco grávida e ele e ela não pôde casar no casamento coletivo mas precisava casar que a criança já ia nascer aí ele faz ele aceitou fazer o casamento sabe como que ele fez? falando aí bateu tocou o telefone na época não tinha celular tocou no telefone eu sou bem antiga eu sou antes do celular pegou o telefone e foi atender faleceu né foi atender no meio do casamento que ele estava que ele estava fazendo meu Deus aquela para aquela senhora que se vestiu de branco por que que a gente não respeita o casamento do pobre como respeita o casamento do rico? porque se fosse o casamento do rico ele estaria todo embunecado com a sua toga e fazendo o melhor das verbalizações para aquele casamento ficar se manter estaria dando o melhor de si mas pegou o telefone sem a mínima coisa disse espera um pouquinho que eu vou atender atender o telefone falou depois continuou o casamento da senhorinha grávida vestida de branco com aquele senhor de paletó por que que a gente olha para o outro e acha que é tão superior porque tem mais dinheiro no banco ou porque de repente alcançou um cargo público porque a nossa inteligência foi foi mais satisfatória né porque nós estamos trabalhando com conteúdo o concurso público não analisa a competência emocional infelizmente ele analisa a competência intelectual só e por conta disso muitos de nós acabamos ficando eminentemente conteudistas então nós temos que separar o interesse das pessoas as posições opostas os interesses comuns os interesses conflitantes e assim eu poderia continuar falando mas eu já fui comunicado aqui que eu tenho 10 minutos Melissa então o que devo fazer me conte aqui doutor Iara está presente opa então agora agora doutor Iara que eu gosto da doutor Iara na verdade aliás eu quero dizer uma coisa eu tenho colegas que eu tenho assim muito 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 carinho é de graça sem nem porquê não é verdade a doutor Iara jovem doutor Iara é uma delas não é mas vamos lá no caso eu vou tirar então aqui a minha eu vou tirar então para poder vê-la então vou tirar aqui certo vê se saiu eu não estou ouvindo você Melissa não estou ouvindo doutora doutora pode concluir que a doutora Iara já está entrando ela já está presente mas ela deve estar configurando alguma coisa então eu vou dizer para meus colegas o seguinte não estamos perfeitos não estamos todo toda toda pessoa que se imagina é eu acho que nenhum colega mais pensa assim pode ter um mais ativo outro menos ativo eu não consegui falar da parte da comunicação que é uma parte muito importante para uma boa negociação mas eu quero muito que os senhores realmente entendam que a justiça restaurativa enquanto gênero e as espécies são essas as espécies são não é mimimi não é abolicionismo não é incompatível com a justiça tradicional não é perdão não é questão de religião não é terapia ela é terapêutica porque quando eu trabalho com mediação eu estou trabalhando de qualquer forma de uma forma terapêutica mas não é terapia e ela não está substituindo não o sistema atual a gente consegue trabalhar com os dois sistemas de forma integrada a gente tem que fazer uma sinergia entre o demandismo e o executivo e não está contrário a pena de prisão e as penas só são educativas tudo bem querida está me ouvindo? tudo ótimo estou sim eu estava aqui com uma animação e aí mas olha Iarinha muito prazer em te rever de novo até já abandonei tudo aqui e vamos lá Iara o que você tem mais para a gente aí vamos lá primeiro quero parabenizar a palestra riquíssima fiquei ouvindo do celular estou aqui na sede eu estava até pensando qual arquétipo que eu me enquadro será que é no de guerreiro de fazer será que é só no de sonhador palestra riquíssima olha eu vou querer ficar assistindo no YouTube depois porque assistindo uma vez só você não consegue absorver tanto conhecimento então tem que assistir mais de uma vez eu vou procurar no YouTube para continuar assistindo mas e as pessoas se interessaram muito quero agradecer a participação da doutora Delisa a doutora Delisa neste ontem fez uma pergunta e hoje novamente ela faz outra pergunta primeiro ela ela parabeniza a doutora Anabel muito boa lembrança dos nossos colegas que contribuíram para a nossa instituição pessoas que foram nossa referência devemos reverenciar sempre e ela faz o seguinte questionamento doutora Anabel você acha que nas audiências públicas é praticada mediação? Há tese sobre a experiência do STF que identificaram pela falta de regramento claro sobre a participação da comunidade científica elas tendem a servir de instrumento para legitimar posições já tomadas pelo relator falta de um resultado efetivo quanto a contribuições novas que se pode alcançar pelo contraditório então ela faz esse questionamento se a senhora acha que nas audiências públicas é praticada a mediação nas audiências públicas? Isso ela inclusive complementa doutora Anabel acha que já fazíamos isso lá em 1990 no interior sem saber e sem as técnicas adequadas mas resolvimos através das negociações ok bom primeiro respondendo primeiro agradecer a presença da doutora Delisa que é uma pessoa que por quem eu também nutro extremo carinho ela é ela é toda assim ela fala baixinho ela é toda assim ela é toda comedida eu sou o posto da doutora Delisa nós somos complementares Iara nós somos complementares eu e a doutora Delisa né eu quero muito procurar a doutora Delisa porque eu fiz uma capacitação agora eu preciso falar isso para a doutora Delisa eu me tornei facilitadora de círculos de construção de paz e conflitivos estou indo agora para um aperfeiçoamento inclusive vou fazer um curso com a Kay Pranish que é a criadora da metodologia e inclusive estarei com este cidadão aqui que eu até indico este livro trocando as lentes tá entendendo do Zer do Howard Zer né eu indico esse livro trocando as lentes esse livro aqui é importantíssimo para quem quer entender restaurativa tá entendendo ele é muito importante quem realmente pretende se interessar por restaurativa e aliás eu ontem falava da comunicação não defensiva do curso que eu fiz com o Marcelo Rodante que é da da como é que se da Sharon Ellison que eu falava que não tem infelizmente esse livro em português mas na Amazon você compra tá entendendo que a comunicação não defensiva que ela é ela traz um pouco da comunicação não violenta que olha não pensa que a primariedade conhecer a comunicação não violenta não eu tenho vários livros do Márcio Rosenberg uma pena que eu não pude falar sobre isso mas é muito importante mas hoje em dia toda a juventude ler inglês todo mundo lê inglês né você pode até não falar inglês mas consegue ler mas voltando a doutora Delisa doutora Delisa eu tenho muita vontade de nós entrarmos nas escolas fazermos um projeto o Nupa e a sua área da educação eu acho que a gente tem muita coisa para fazer na educação de uma forma autônoma o Ministério Público atuando principalmente com as questões dos círculos de construção de paz principalmente com os círculos de construção de paz no Ministério Público só tem duas pessoas com essa capacitação acredito que sou eu e a psicóloga do Nupa porque ela foi comigo e ela e nós fizemos lá essa capacitação na escola superior da magistratura antes da pandemia lá do Rio Grande do Sul e agora eu estou indo para uma segunda fase e e depois eu pretendo se Deus quiser me tornar instrutora de círculos audiência pública a gente já faz sim doutora Denise há muito tempo nós já fazemos audiência pública eu também fazia todos nós lá dos antigamente a gente já ouvia já tentava fazer audiências públicas agora o que o eu acho que a crítica que o o nosso querido colega faz não é o o Edson a crítica que o Edson faz eu acho que se perfaz na forma como as audiências públicas tem ocorrido em algumas vezes não é toda audiência pública quando você faz uma audiência pública que você escuta as pessoas a coletividade essa audiência pública está atendendo ao que ela se propõe ela atinge o seu desiderato mas se você faz uma audiência pública como esse caso como ele disse ninguém foi ouvido no caso que ele está trabalhando em Mariana não se preocuparam via comunidade fica o Ministério Público da União Ministério Público Estadual porque legitimados a entrarem com as ações as pessoas entram com as ações individuais foram mais de 100 mil ações individuais nesse caso específico do conflito irradiado e acabou que quando isso tudo poderia ter sido feito de uma forma organizada planejada e resolutiva e de uma forma efetiva uma resposta efetiva o que ele na minha opinião coloca o Vitor Vitorelli o Vitor não, desculpa o Edson olha, estou confundindo o Vitor o meu colega Vitor o Edson Vitorelli o que ele coloca é que a gente tem que prestar atenção do modus operandi como nós estamos fazendo essa audiência pública a gente realmente está lá a gente está inteiro a gente está ouvindo as pessoas ou a gente faz aquela bancada de pessoas e não frigir dos ovos inclusive vão saindo pelo meio do caminho porque a coisa mais normal você já notou Yara e doutora Delisa que está me ouvindo a coisa mais comum é as pessoas abrirem a audiência pública e vai todo mundo saindo porque eu não tenho nada com isso a autoridade que deveria ouvir não ouve a autoridade que deveria estar lá para ouvir não ouve ela não ouve porque ela não tem paciência ela não tem paciência nem tempo porque ela tem outra prioridade então para que ela inventou está entendendo nós temos que parar de só buscar votos nós temos que buscar realmente se responsabilizar pelo que está embaixo do nosso nariz então a questão da audiência pública ela é legítima agora uma coisa nós temos que nos capacitar para começar a interlocutar eu quando fazia as minhas lá nos primórdios e a doutora Delisa fazia nós fazíamos intuitivamente todo o nosso trabalho resolutivo todo o trabalho restaurativo doutor Yara e doutora Delisa ele foi feito por nós de forma intuitiva porque até prova em contrário todo mundo sabe fazer uma barganha barganha todos nós sabemos fazer tomar lá da cá todos nós sabemos fazer barganha partindo dessa premissa todos nós seríamos um potencial conciliadores mas a pergunta por que que a gente não vai buscar se capacitar para conhecer o ser humano e só tem um jeito é uma jornada que não se para nunca mais digo mais doutora e doutoras só 1% vou repetir da população mundial busca o autoconhecimento 1% da população mundial eu estou nesse 1% e quantos colegas estão nesse 1% por que como é que eu posso se eu não conheço o traço de personalidade do RAIS se eu não conheço algumas coisas porque quando a pessoa entra eu já estou mais ou menos sabendo como é que ela vai responder a minha abordagem se eu não sei iniciar uma abordagem eu faço uma abordagem eminentemente frágil olha posso falar uma coisa para vocês até hoje tem horas que nem sempre eu faço uma abordagem correta eu mesmo me penitencio mas hoje eu já estou tão amadurecida nesse ponto que eu digo ok Anabel ok está tudo bem hoje você não saiu bem hoje eu já consigo olhar para mim e dizer ok você deu o melhor de si lembra do Cafu? mas nesse caso no caso como eu estou falando em terceira Anabel eu botei Anabel lá está certo mas é a verdade eu dei o melhor de mim e a Anabel deu o melhor de si não tenha dúvida eu hoje olho para mim e digo ok eu pude ir até aqui agora eu não estou não é toda hora viu doutor Iara que eu consigo fazer uma boa mediação não tem horas que eu piso na bola ainda tem horas que eu não faço a dinâmica correta tem horas que eu não faço a abordagem correta tem horas que eu não identifico de uma maneira assertiva eu não sei buscar o conflito oculto porque veja para eu conseguir trabalhar o conflito principal eu tenho primeiro que entender o conflito periférico se eu não entendo o conflito periférico se eu não eu não posso inclusive um que erro gravíssimo a maioria das pessoas já vão para o conflito principal não pode você tem que primeiro entender o conflito periférico para depois chegar no principal quer que eu dê um exemplo um exemplo uma pessoa eu vivi essa experiência lá na fazendo uma mediação do lado da Fernanda lá quando eu estava fazendo a minha prática de mediação era uma coisa de violência doméstica e a promotora e a juíza de lá mandavam para eles fazerem por quê? porque ela era uma mulher que estava fora da caixinha tanto a juíza quanto a promotora eles sabiam que violência doméstica é porque precisa haver coincidência do promotor e do juiz se o juiz pensa de um jeito e o promotor pensa de outro não vai dar certo não adianta o promotor ficar se preparando e o juiz continuar no quadrado não adianta ou vice-versa o juiz se eu buscasse se qualificar e o promotor está parado ali naquela naquele rame rame então veja bem contando o processo pela quantidade então o que que acontece aí o que que acontece quando eu estava lá anunciou uma senhora entraram então o que que acontece nós primeiro a Fernanda nós primeiro trabalhamos primeiro você tem que identificar o conflito periférico é complicado demanda tempo depois que você consegue identificar o conflito periférico é que você vai começar a trabalhar o conflito oculto você só pode fazer a técnica do brainstorm eu ia mostrar as quatro técnicas mais importantes não é verdade mas não deu tempo infelizmente não deu tempo de eu falar mas nós temos quatro técnicas que é da escutativa não é do brainstorm não é nós temos algumas técnicas que elas são técnicas importantíssimas para que a gente possa efetivamente é é é é aqui exatamente a técnica da escutativa o rapor é muito importante hoje em dia todo mundo sabe o que é um rapor porque todo mundo já ouviu falar em rapor a escutativa todo mundo sabe sabe o que é mas não sabe fazer sabe o que é mas não sabe fazer então parafraseamento que é a recontextualização o brainstorming você só pode fazer um brainstorming depois de ter conseguido identificar o conflito oculto e depois ir para o conflito o conflito aparente né o conflito que realmente e o cálculos que o cálculos é exatamente quando você vai fazer a reunião individual separadamente e tem princípios viu doutora Iara nós temos que obedecer os princípios quando a gente faz um cálculos que é essa reunião individual agora eu lhe pergunto todo mundo já está sabendo identificar mas sabe fazer identificar todo mundo já sabe sabe fazer é essa pergunta se você não sabe fazer não adianta falar sobre porque você está falando sobre uma coisa que você não sabe fazer mas vamos lá pode continuar doutora é a teoria e faltou na prática é porque elas andam juntas eu doutora eu estou lhe falando eu estou nesse processo já tem um tempo e eu ainda faço besteira eu ainda faço tem horas que a minha abordagem não está correta eu digo para a minha assessora não gostei a minha performance hoje eu digo para a minha assessora eu pratico humildade não fui bem não fiz uma correta abordagem principalmente quando é pessoal até que eu me saio bem o meu problema está sendo imediar conflito virtual online eu ainda estou com dificuldade de fazer a conexão online eu vou ser honesta com você Yara e vou ser honesta com a doutora Delisa o meu problema está sendo fazer mediação online a mediação presencial eu já dou bastante conta porque eu tenho uma boa conexão está entendendo? aonde é que eu estou pecando? eu fiz agora um conflito que eu estou muito triste eu disse na minha assessora estou triste comigo mas eu vou superar eu vou superar mas eu estou triste é o conflito oculto porque é a sua geração ainda criando resistência ao mundo online esse é o conflito oculto exato você acabou de identificar o meu conflito oculto é esse a minha resistência beleza Yara você acabou de identificar eu tenho falava com o Vitor olha eu tenho que aprender Google Meet eu tenho que aprender Zoom eu vou fazer uma palestra num congresso no primeiro congresso online sistêmico fraternal é uma droga lá vou ter que aprender a usar Zoom aí uma é Zoom a outra é Google Meet a outra é Microsoft Team gente eu não sei como é que a gente tem Alzheimer Yara como é que você pode ter Alzheimer porque é tanta coisa para aprender Julio na verdade eu não sei como é que a gente vai ficar se tremendo nem ter Alzheimer porque é tanta coisa para aprender tá entendendo e aí eu vou ser honesta você acabou de descobrir eu tenho eu estou resistindo então o que que acontece eu estou lutando para fazer as mediações online mas eu não estou me saindo tão bem porque eu estou com dificuldade eu sinto que eu estou resistindo tá entendendo ah mas ok eu vou lá para o teu divano daqui a pouco porque aí agora o bricho agora tu vai ter que curar a doutora Delisa ela é assim é nossa uma profissional uma pessoa maravilhosa tem um pouco contato pessoal mas um pouco contato pessoal que tive a impressão que é a melhor possível e ela toca no ponto primordial vamos nos capacitar ela pede e é isso ela pede a capacitação e diz que quer trabalhar junto com a senhora no Nupa olha só olha eu vou ser bem honesta quando eu vejo o doutor Vitor mandando processos para nós o doutor Mirtinho quando eu vejo alguns colegas já entendendo o que é que significa o Nupa que já começaram a vestir a camisa dessa dessa consensualidade mas eu quero não é a Anabel todos nós a doutora quando a gente fizer um projeto da educação para a doutora Delisa não vai ser a doutora Anabel que vai coordenar eu não posso coordenar eu não posso ser tudo porque eu estou coordenando todos eu sou eu tenho que ficar eu tenho uma pessoa só da estatística um estudante lá para que ele possa eu quero que no final do ano a gente consiga entender a a a radiografia a radiografia de como o Ministério Público do Amazonas tu já percebeste Yara e Delisa nós não conhecemos o Ministério Público está cada um no seu quadrado ninguém conhece ninguém ninguém conhece ninguém o meu sonho sou eu maternuto é king I have a dream que um dia que eu quero que um dia a gente possa se tornar um ano indivisível que a gente possa doutora Delisa quando ela vier para o NUP nós vamos sentar vamos botar a equipe vamos trabalhar num projeto e ela vai coordenar esse projeto e aí ela vai trazer os resultados para a gente eu vou ser parceira dela eu vou entrar nas escolas com ela eu vou lá fazer círculo de construção de paz eu vou meter a mão na massa porque eu não sou eu não gosto de ficar delegando também não tipo assim faz que e eu te esqueço não eu vou fazer junto com a colega eu quero fazer junto com ela porque eu sou eu sou parceira dela e ela é minha parceira nós vamos juntas fazer essa criação desse projeto e nós vamos tirar o pé do chão nós vamos fazer ele acontecer porque não me interessa só idealizar me interessa fazer acontecer não adianta ficar fazendo bando de projeto que ele não sai do chão nós temos que fazer ele acontecer quando a pandemia acabar doutora Delisa for lá e aí a gente vai não sei o que ela faz a coordenação do projeto e aí quando chegar no final do ano o rapaz da estatística vai criar o nosso mapa ele vai criar o nosso mapa de resolutividade aí sim aí sim o Ministério Público do Amazonas está unido e buscando realmente se enxergar é quando a gente vai ver olha nós estamos mais resolutivos do que demandistas e a gente está trabalhando com as duas vertentes nós temos que ter um pessoal havia uma previsão do sub do sub havia não havia não está no ato só que como a pandemia atrapalhou a gente a gente não pôde ir para frente mas nós idealizamos que o subcoordenador do Nupa é uma pessoa que é da área que tem que ser identificado com a área criminal por que tem que ser identificado com a área criminal porque ele tem que trabalhar com todos os casos de como você falou ontem Yara é ele é para ele que vai ter que convergir ele vai ter que ter uma equipe que colabore com os promotores para poder trabalhar com a a questão da não perseguição penal está entendendo? com as questões da não perseguição penal mas eu olha a gente tem que ter um pouco de paciência também né pessoal porque veja o Nupa nasceu agora gente foi em setembro aí veio a pandemia em março eu estou em isolamento social há quatro meses que eu estou em isolamento social isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento mas eu e a doutora a doutora Leda já estávamos começando a pensar no nome da pessoa que seria o subcoordenador para exatamente trabalhar com o coordenador do crime e aí juntos eles trabalharem juntos como é que seria o modelo qual é o modelo que a gente vai fazer de justiça restaurativa na hora criminal o modelo não pode ser feito pela doutora Anabel não pode ser feito pela doutora pela procuradora geral o modelo tem que ser feito junto com o coordenador com o coordenador da área criminal e com esse subcoordenador do Nupa esse subcoordenador do Nupa vai trabalhar com a coordenador do crime e vai trabalhar com todos os promotores da área criminal é assim que eu penso o MP e vamos saber qual é o modelo é esse o MP que eu imagino aí nós vamos pensar no como nós vamos atuar na área criminal dando possibilidade de apoio aos promotores da área criminal porque foi como você disse doutor Iara não dá para fazer milagre fazer audiência fazer não dá olha ela já está falando que tem 10 minutos uma pena continua Iara agora a pergunta do doutor Bruno Ribeiro que desde ontem também ele parabeniza a sua palestra doutor Anabel bom dia excelente palestra ele fala e pergunta como a senhora vê o avanço do Ministério Público do Amazonas nas questões resolutivas nos últimos anos e quais os planos futuros e o papel do Nupa nessa questão é eu acho que eu já respondi bastante com tudo isso que eu acabei de falar agora eu já respondi muita coisa eu vejo o Nupa como se fosse um polo irradiador ele é como se fosse um polo irradiador de políticas públicas autocompositivas é como eu enxergo o Nupa ele está sob uma coordenadoria ele é um polo irradiador e que ele vai ele vai se encontrando devagar nós estamos começando o modelo ele vai se estruturando com o tempo conforme a necessidade for aparecendo por que que eu não tinha visitado a doutora Delis ainda não estou visitando todos os meus colegas porque eu tenho que ser cuidadosa eu só tenho três estagiários e uma assessora tá mas eu já estou atendendo o pessoal da família porque tem um estudante lá de contabilidade que fica com o contador lá do MP a gente está tentando ser criativo porque ser promotor de justiça é tentar abrir fronteiras eu estou abrindo minhas fronteiras devagar porque eu não posso ser irresponsável eu não posso chegar para a doutoriara doutoriara traga aqui a sua demanda porque eu vou resolver não vou não eu não quero que deixem comigo porque não é deixa comigo não esse promotor que fala deixa comigo ele parou no tempo ele parou no tempo eu não vou ser uma promotora nem uma coordenadora que vou coordenar dizendo deixa comigo nós estamos juntos nessa eu sou o núcleo é um polo irradiador e que nós vamos tentar fazer com que todos venham e todos busquem o seu lugar meu sonho é que a gente encontre essa pessoa que possa ser o nosso subcoordenador do NUPA porque aí quando acabar a pandemia a gente vai tentar trabalhar procurando um modelo melhor com a área criminal para saber como a gente vai dar suporte quem vai ter que ficar com essa tarefa é esse subcoordenador que vai chamar o coordenador do crime e vai chamar os promotores que atuam na área criminal para eles juntos procurarem um planejamento para ver como é que nós vamos realmente postular procuradora geral a procuradora ela só vai atuar quando a gente levar demanda para ela nós temos que criar demanda para ela necessidade se eu não crio a necessidade para que ela possa ver ela não tem como fazer o movimento ela só pode fazer o orçamento seja lá o que for depois que nós dissermos olha podemos trabalhar assim temos essa proposta de modelo a senhora aceita o que a senhora acha aí ela vai botar no orçamento ela tem que botar no orçamento para poder estruturar o lupa se ela não estruturar a partir de uma necessidade ela não vai entender e se ela não entender ela não vai fazer nenhum movimento em prol da resolutividade não adianta botar a placa tem que botar a placa e dar condições de trabalho perfeito maravilha acredito que estamos encerrando essa foi a última pergunta para a parte de hoje da manhã de hoje gostaria que a doutora Anabel fizesse o encerramento infelizmente hoje é o último dia ainda esse assunto poderia se estender pela semana toda e talvez ainda fosse insuficiente mas infelizmente chegamos ao fim gostaria das palavras finais da doutora Anabel e desde já já gostaria de agradecer pelo convite pela realização desse webinário por esse assunto pela palestra riquíssima para poder dar o meu abraço virtual da doutora Anabel e agradecendo as meninas também Melissa e Juliana que são muito dedicadas tá muito obrigada e a palavra para a doutora Anabel para o encerramento bom eu para encerrar eu diria o seguinte primeiro doutora Iara agradecer que a senhora aceitou o nosso convite de estar conosco quero dizer que tenho muito respeito pelo seu trabalho respeito pela sua pessoa a senhora eu conheci a senhora muito jovem muito jovem ainda menina hoje já é mãe de família já tem casada mãe de família já está num outro momento da vida não é mas sempre uma pessoa muito estudiosa interessada pelas coisas do Ministério Público veste a camisa de deixar um legado porque nós temos que o Ministério Público não é para servir a gente é para a gente servir o Ministério Público o Ministério Público é instrumento o Ministério Público é instrumento para a gente servir a sociedade é assim que eu vejo o MP o Ministério Público não me serve eu é que tenho que perguntar o que eu posso fazer por ele com o que eu posso senão eu vou ficar doente ontem eu falava com uma colega não adianta querer o que não se pode ter ainda a gente vai adoecer então vamos fazer o que a gente tem mas vamos gerar demanda para a procuradora geral vamos gerar necessidade se a gente se une para gerar necessidade os procuradores vão gerar o movimento vão fazer o orçamento para poder atender essas necessidades eu penso assim porque senão ela não vai se fazer fazer o movimento é a gente que tem que levar o movimento para ela é a gente que tem que dizer olha aqui pode acontecer isso, isso, isso o que a senhora pode fazer olha doutora Anabel eu não tenho orçamento para isso ainda mas a gente pode pensar em colocar no orçamento do ano que vem isso é maturidade maturidade não é sair acusando as administrações maturidade é colaborar dizer o que está faltando para poder ela fazer o movimento se não fica só a reclamação eu faço o fechamento dizendo o seguinte doutor Iara nós somos cinco promotores de justiça para cem mil habitantes em Manaus em Manaus em Manaus no município de Manaus nós somos só cinco eu vou botar até o dedo aqui nós somos cinco cinco promotores de justiça para cem mil habitantes o que é que eu estou dizendo aqui nós temos que repensar o Ministério Público nós temos que repensar o Ministério Público Ministério Público se continuar mais dez anos da forma como está ele vai afundar assim como se eu perguntar fizer uma enquete da imagem do Ministério Público há cinco dez anos atrás era uma imagem se eu perguntar hoje para a sociedade já mudou a imagem do Ministério Público a magistratura tinha uma imagem a imagem da magistratura infelizmente não é boa na sociedade brasileira e se o Ministério Público não acordar não começar a pensar no coletivo ele vai coletivo que eu falo em todos os membros enquanto coletividade uno indivisível nós vamos nos arrebentar daqui a dez anos a nossa imagem vai ser horrorosa para a sociedade brasileira não vamos cinco promotores de justiça para cem mil habitantes não vão dar uma resposta não vão dar uma resposta satisfatória agradeço a todos os que nos estão assistindo espero que eu tenha tocado o coração dessas pessoas não sei quantas pessoas estão me assistindo mas se nesse universo de pessoas que me assistiram eu consegui alcançar um coração e um que dizia não adianta você ter tanto conhecimento se você não alcançar a alma das pessoas se eu conseguir uma alma que eu tenha conseguido atingir ou alcançar valeu a pena toda a dedicação desses anos todos de trabalho e de estudo obrigada Iara obrigada Juliana obrigada Melissa e obrigada meus 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 as pessoas que estão comigo carinhosamente me ouvindo eu só tenho a agradecer pela oportunidade dessa fala Música Música